Bem, boa tarde a todos. Vamos dar continuação a nossas sessões de trabalho. O primeiro trabalho a ser apresentado é do Manuel Crispiniano Alves da Silva, orientado por Silvana Silva de Farias Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e trata dos padrões de colocação dos críticos pronominais no português urbano, falado em Luanda, Angola. Pode começar, Silvana. A Silvana Silva, enquanto ele vai compartilhando, tá, Manuel? Para quem não estava de manhã, foi uma sessão de concordância, nós demos um spoilerzinho que íamos ver se os debates da manhã se configuravam da mesma maneira com temas da tarde, críticos, fonética, vamos ver se nossa reflexão se aplica. Então, para quem não estava de manhã, seja bem-vindo, bem-vindo e vamos lá, né, Manuel? Pode começar com a palavra aí, o Manuel. Está aparecendo aí? Está aquele efeito espelhado de tela. Agora foi. Agora está. Apareceu? Sim. A monitora está dando os recadinhos, tem uma lista de presença aí, gente, todo mundo deve registrar cada sessão, mesmo os apresentadores, porque é para o controle do Dermeval, da UFAL, e também a Rafaela vai fazer um sinal sonoro, faltando três minutos, e um sinalzinho faltando um menor, tá bom? Vamos que vamos. Então, posso começar, né? Sim, pode começar. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Manuel Silva, sou estudante do mestrado em estudos linguísticos, pelo programa de pós-graduação em estudos linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFs, na Bahia. Sou bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, e hoje eu irei apresentar o trabalho intitulado Os Padrões de Colocação dos Clíticos Pronominais no Português Urbano Falado em Luanda, que é a capital de Angola. Este trabalho é fruto de uma dissertação em andamento, portanto, os resultados que eu irei apresentar hoje são resultados parciais. E este trabalho eu tenho a honra de ter a professora doutora Silvana Araújo como minha orientadora. Segundo a gramática tradicional, há três formas, há três tipos de colocações pronominais. A próclise, a ínclise e a mesóclise. No entanto, o uso efetivo da língua nesta comunidade de fala, evidencia que esta variável dependente é binária, tendo em vista que a variação consiste no uso da próclise, e aí eu trago dois exemplos retirados do corpus, da próclise, ou seja, do clítico antes do verbo, me chamo, e aí a informante, a participante da pesquisa se identifica, e eu me lembro com o clítico antes do verbo e também com a ínclise. A variação consiste entre a próclise e a ínclise. E aí eu trago dois exemplos da ínclise. Refiro-me a filmes violentos e quando ele apercebe-se do perigo, já é tarde demais. Portanto, na comunidade de fala estudada, esta é uma variável binária, não houve registro de mesóclise na amostra estudada. E pautado no arcabouço teórico, metodológico da teoria da variação e mudança linguística, esta pesquisa teve como objetivo principal contribuir com a agenda de estudos que investigam variedades africanas de língua portuguesa, analisando, para tanto, a colocação dos pronomes clíticos em estruturas formadas por um único verbo, ou seja, não faz parte dessa análise, a colocação pronominal em complexos verbais, com o verbo na forma finita e infinita em uma amostra do português falado na cidade de Angola, na cidade de Luanda, que é a capital de Angola. E, tendo em vista a formação sócio-histórica do Brasil e a inegável relação entre Brasil e Angola durante o período colonial, nós coadunamos com a proposta de contínuo, de variedades do português, levantada, postulada pela professora Margarida Petter e também por outros pesquisadores. Segundo a professora Margarida Petter, há um contínuo entre as variedades formadas em contexto histórico de colonização e expansão da língua portuguesa, desde as variedades parcialmente reestruturadas, a exemplo da brasileira, da moçambicana e da angolana, até as mais modificadas, a exemplo das línguas criolas de base lexical portuguesa, como a de Cabo Verde, a de Guiné-Bissau e a de São Tomé e Príncipe. Portanto, esta pesquisa, ao descrever um fenômeno variável de uma variedade africana de língua portuguesa, contribui para esse contínuo de variedades do português. E esta pesquisa tem algumas questões a responder. E algumas questões que a gente propõe a responder que o desenvolvimento desta pesquisa são quais são os padrões de uso da colocação pronominal no português urbano falado em Luanda, a variação ou ênclise categórica em contexto de verbo, em posição inicial absoluta, considerado, denominado contexto de veino no português luandense, já que esse é um contexto de ênclise na história e na atual sincronia do português europeu e de generalização da próclise no português brasileiro, ou seja, a variação ou ênclise categórica neste ambiente sintático, no português luandense. Há uma tendência definida entre elementos proclisadores e não proclisadores, ou uma tendência geral à proclisação. As variáveis sociais condicionam o fenômeno em estudo ou a variabilidade posicional dos críticos é condicionada apenas por fatores linguísticos? E, diante dessas questões de pesquisa, eu avento as seguintes hipóteses. A ordem dos críticos pronominais no português de Luanda é variável, o contexto de verbo, em posição inicial absoluta é variável, diferenciando-se da norma europeia do antigo colonizador. Haverá um amplo quadro de variação nos mesmos contextos sintáticos, ou seja, a dicotomia entre elementos proclisadores e não proclisadores não é tão significativa como no português europeu. E acredita-se que, diferentemente do português europeu, a sintaxe dos críticos pronominais é condicionada tanto por fatores linguísticos quanto por fatores sociais. E o corpus utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa pertence ao projeto Em Busca das Raízes do Português Brasileiro, que hoje está sob a coordenação da professora Silvana Araújo. E esse corpus é constituído por duas amostras de fala, sendo uma de falantes que possuem o português como língua materna, totalizando 32 entrevistas e a outra amostra por 24 entrevistas gravadas com participantes que têm a língua portuguesa como segunda língua. Neste trabalho, decidiu-se utilizar apenas a amostra do português como L1, pois a amostra do português como L2 está em processo de constituição. O critério utilizado para a constituição das amostras do português como L1 e o português como segunda língua como L2 foi a autodeclaração do participante da pesquisa. E, para desenvolver esta pesquisa, nós adotamos a seguinte metodologia. Inicialmente, levantamos as ocorrências dos críticos pronominais em estruturas oracionais constituídas por um único verbo. Após o levantamento das ocorrências, nós codificamos esses dados com base no envelope de variação previamente elaborado. E, após a codificação dos dados, nós submetemos essas ocorrências a uma análise quantitativa, utilizando o programa Gold Barb X, a fim de testar, de verificar quais são os fatores linguísticos e sociais que condicionam esse fenômeno variável nesta comunidade de fala. E as variáveis linguísticas controladas foram o tipo de oração, se o crítico aparece em uma oração sintaticamente independente, em uma oração coordenada, sintética, em uma oração estrutura clivada, em uma oração subordinada, finita, em uma oração reduzida de infinitivo ou de gerúndio. Também controlamos o elemento que antecede o verbo, se antes do verbo, se antes do verbo não há nenhum elemento antecedente, ou se antes do verbo há um SN sujeito, se há uma partícula de negação, se há advérbios simples, advérbios terminados em mente, se há preposição, se há conjunção, se há pronome relativo ou se há quantificadores. E, além dessas duas variáveis linguísticas, nós também controlamos a forma verbal e nominal do verbo. Se o verbo está no indicativo, no subjuntivo, no imperativo, ou se o verbo também está em uma das formas nominais, se está no infinitivo, no gerúndio e no participio. E eu destaquei aí o participio porque não houve nenhuma ocorrência da colocação com o verbo no participio. E também controlamos o tipo de crítico. E aí eu destaco o vuz e a forma contraída, porque não houve nenhuma ocorrência desses tipos de crítico na amostra estudada. E as variáveis extralinguísticas controladas foram o sexo do participante, a faixa etária do participante, nós trabalhamos com três faixas etárias, a escolaridade, nós trabalhamos com três tipos, com três faixas, com três níveis de escolaridade e também o local de nascimento do informante. Porque, como bem enfatizou a professora Silvana pela manhã, as entrevistas foram gravadas em Luanda, mas também houve esse controle. Se o participante nasceu em Luanda, nasceu na capital, ou em uma das províncias do interior do país. E além dessas variáveis clássicas, digamos assim, eu também controlei a língua de intercomunicação. Essa é uma variável elaborada, proposta pela professora Silva Brandão. E essa variável, ela é constituída por quatro fatores, né? O primeiro, fala apenas o português, o indivíduo não compreende nenhuma das línguas locais, fala o português e, em alguns contextos, uma ou mais das línguas locais, fala o português e apenas compreende, mas não fala uma ou mais das línguas locais, e fala mais uma ou mais uma das línguas locais do que o português. Em relação à distribuição geral dos resultados, eu encontrei na amostra, né? 722 ocorrências, e dessas 722 ocorrências, 71% foram de próclise e 28% de ênclise, como eu falei no início dessa apresentação, não houve registro de mesóclise, e de acordo com a regra, né? Proposta por Labov, este é um fenômeno variável. E, tendo como valor de aplicação a próclise, o programa Goldberg X, ele selecionou, em nível de relevância estatística, as seguintes variáveis. Tipo de oração, a língua de intercomunicação do participante, elementos que antecedem o verbo, o tipo de oração em que o clítico, né? Acontece, o nível de escolaridade do participante e o modo e forma verbal. Por uma questão de otimização do tempo, eu não irei falar, né? Sobre escolaridade e o modo e forma verbal. Em relação à variável, a primeira variável selecionada, né? O tipo de clítico, como a gente pode ver, né? O próprio clítico, ele atua na sua colocação e o se, independentemente, né? Da função sintática que ele exerce, se é um sim determinador, se é um sim apassivador, se é um sim reflexivo, este é um fator que desfavorece a próclise. Por outro lado, né? Os outros fatores, os outros tipos de clítico favorecem a anteposição do pronome, favorecem a próclise. A segunda variável selecionada, né? Foi a língua de intercomunicação do informante e a seleção dessa variável, né? Evidencia a realidade, né? Sociolinguística, multilingüe de Angola, em que a língua oficial, a língua, né? Do antigo colonizador convive com o multilinguismo, convive com línguas, como dizem alguns informantes, né? Durante a pesquisa com as línguas da terra, né? E, como eu mostrei para vocês na metodologia, esta é uma variável constituída por quatro fatores, mas nenhum informante declarou que fala mais uma das línguas locais do que o português, o que eu interpreto como efeitos, né? Consequências das políticas linguísticas adotadas pela coroa portuguesa para propagar, para tornar a língua portuguesa como hegemônica. E o fator que favorece a próclise é o fator, né? Fala o português e apenas compreende, mas não fala uma ou mais das línguas locais. Por outro lado, os informantes que declararam falar o português e, em alguns contextos, uma ou mais das línguas locais, e aqueles também que declararam falar apenas o português, são indivíduos que inibem, né? Em seu comportamento linguístico, a próclise. A terceira variável selecionada foi o elemento que antecede o verbo. A literatura produzida sobre a ordem dos críticos evidencia que, em relação a essa variável, a gente tem dois contextos. O contexto, né? De posição inicial absoluta, denominado contexto de V1, quando o verbo está iniciando a sentença, e o contexto em que o verbo não está em posição inicial absoluta, com elementos, né? Antecedentes considerados proclisadores e elementos considerados não proclisadores. Em relação ao contexto de V1, esse foi, estatisticamente falando, né? Quantitativamente falando, este foi um fator que desfavorece a próclise. Mas aí eu volto, né? Aquela discussão que nós tivemos pela manhã. Há uma análise qualitativa, porque qualitativamente esse contexto, né? Aproxima o português luandense do português brasileiro e distancia o português angolano do português europeu. Por quê? Porque este é um contexto, né? em clítico, na história da língua portuguesa e no português contemporâneo. E por outro lado, é um contexto variável no português angolano e um contexto que nós sabemos que é de generalização da próclise no português brasileiro. E os elementos considerados não proclisadores foram elemento discursivo, SN sujeito, conjunção integrante, advérbios, conjunções coordenativas e vocativos. E aí eu trago alguns exemplos retirados do corpus para ilustrar esses elementos antecedentes. No primeiro, né? Como a gente pode ver, o verbo está em posição inicial absoluta, o crítico inicia a uma sentença, um dado imaginável no português europeu, me esqueço, né? Me chamo fulano de tal. No três e no quatro, nós temos aí o crítico sendo antecedido, né? Por um SN sujeito nominal e no quatro por um SN, né? Pronome pessoal. No cinco e no seis, eu trago aí exemplos, né? De advérbios, o clínico sendo antecedido por adverbios, no sete e no oito, né? Um exemplo de o clínico sendo antecedido por conjunções coordenativas. E os elementos considerados, né? Os elementos considerados proclisadores foram a partícula de negação, a preposição de e para, quantificadores, pronome relativo, elementos de foco e conjunção subordinativa. E aqui eu trago alguns exemplos ilustrativos, né? Em que o clínico, na sentença 9 e 10, está antecedido por uma partícula de negação, mas mesmo nesse contexto considerado, né? Um proclisador tradicional, a ênclise, né? No terceiro, a gente tem aí um quantificador, tudo se alivia. No 12, no exemplo 12, no exemplo 13, eu trago aí, né? O clínico sendo antecedido por preposição. Na sentença 14 e 15, exemplo aí do clínico sendo antecedido por pronome relativo, no 16, por elemento de foco, no 17 e no 18, por uma conjunção, né? Uma conjunção coordenativa. E em relação à variável tipo de oração, as variáveis que favorecem, os fatores que favorecem a colocação pronominal proclítica é a oração subordinada finita e a oração coordenada sintética. As considerações finais. Os resultados preliminares mostram que a ordem dos críticos no português londense é um fenômeno variável, com a maior frequência de uso da variante proclítica. Além disso, a variabilidade na posição dos críticos nessa comunidade de fala é condicionada por fatores linguísticos e socioculturais sendo selecionadas. Em nível de relevância estatística, as variáveis, tipo de oração, língua de intercomunicação, elemento que antecede o verbo, tipo de oração, escolaridade e modo verbal. Em síntese, observou-se que o português londense, em alguns contextos, é exemplo de próclise com verbo em posição inicial absoluta, com sujeitos e conjunções coordenativas em termos qualitativos, assemelha-se ao português brasileiro. Essa instabilidade é característica de uma variedade que ainda está em processo de formação, portanto, esta pesquisa contribui com a agenda de estudos que investigam as variedades do português na África. Muito obrigado pela atenção e pela atenção de todos. Muito obrigado pela sua apresentação, excelente apresentação. Só queria aproveitar que Silvia Rodrigues está aqui e tirar uma dúvida, porque eu acho que, na realidade, quem estabeleceu aquela variável, não é? Sobre a aproximação com o uso de outras línguas, foram você e Karen, não é verdade? Silvia Rodrigues. Você está sem... Oi, voltei. Eu acho que foi você primeiro em 2011. Não, não. Você está fazendo confusão com a frequência de uso de um crioulo. Sim, sim, mas eu sempre acho que tudo veio dali, né? A gente se inspirou em você e a gente dá um crédito. Então, agora eu vou pensar melhor e vou ler os textos. É um papo de casa, gente. Já estou aqui. É porque a gente se confunde, essa instituição aqui. Vocês estão vendo que a gente se confunde até no que fez, né? Pois é verdade. Como nós trabalhamos muito em conjunto, parece que está tudo amalgamado. Eu sempre digo, ó, cita, Brandão, 2011, mas realmente houve um primeiro momento e uma adaptaçãozinha. Gente, eu vou olhar isso melhor. Mas vamos lá. Posso ir, Silvia? Fala aí. A vontade. Então, gente, como eu tenho aqui um horáriozinho hoje complicado, eu vou começar. Conta aí a partir de agora, hein, Rafaela? Há duas e vinte e seis aqui. Ordem de clíticos e concordância. Análise contrastiva das variedades moçambicana, brasileira e europeia do português. Na verdade, uma boa parte do que eu trago, a gente conversou de manhã no debate. Meu interesse era pegar resultados antigos que consolidassem assim, o que o Projeto 21 tem mostrado da concordância, muito rapidamente, para dar esse pulo assim, será que na ordem de clíticos é assim também? E aí eu me baseio em estudo recente que eu orientei de TCC, com o Corpo de Moçambique, para fazer meio que metonimicamente ali uma reflexão, e aí dialogo um pouco com o que o Manuel acabou de apresentar também, para a gente pensar sobre isso. Bom, eu queria começar, já que são dez anos aí de projeto, reafirmando aquela ideia de que comparar variedades é preciso. É preciso para identificar o que é comum a todas, se se trata de mesmos parâmetros, de universais de variação. É preciso para entender as diferenças e assim identificar motivações sócio-históricas, já que o estrutural, a princípio, seria a mesma coisa de partida. É para reler também a história da Constituição de Variedades, a partir de fatos presentes, se a gente pensar no princípio do uniformitarismo, tanta coisa que a gente fica pensando na Constituição do PB, isso pode trazer luzes. Então, para animais que estão chegando a estar mais de dez anos com o Projeto 21, comparando variedades. Esse projeto tem tentado avançar. Então, primeiro, é suscitando, animando a feitura de bancos de dados, sobretudo de realidades contemporâneas. Brasil, Portugal, Moçambique, São Tomé, são algumas das experiências. Agora, Angola, está vindo aí o grupo com mais força, mas eu estou me referindo aos bancos que a gente vinha utilizando na fase 1. Comparar esses padrões agora de concordância e fenômenos diversos nesses materiais. E trazer evidências empíricas para a proposta do contínuo. Eu diria que são três grandes desafios e para os quais a gente tem a tentar. Na Constituição de Bancos de Dados, eu só queria lembrar a todos que, assim, hoje o trabalho, essa síntese, está muito ligada ao Corpus Concordância, que vem de um projeto anterior ao Projeto 21, com a professora Maria Antônia, e o Moçambique Porte, que de manhã nós já conhecemos, né? Com a apresentação da Carla. Mas eu quero dizer que a gente tem, assim, é buscado animar todos os doutorandos, mestrandos e fazemos esse convite a todos que estão aqui a construir novas amostras, né? A gente não pode ficar falando mais de década de 70 e 80. Seja numa construção online, seja em favelas no Rio, comunidade quilombola no Rio, seja no estilo gravação secreta, corpos de comunidades de práticas, falas, fala e escrita, nós temos nos metido a fazer muitas amostras e hoje estamos só num pedacinho da parte mais regional da coisa, tá? É, o troço não quer passar, foi. As variedades do português em diferentes regiões, eu vou destacar aqui alguns dos artigos em que a gente tentou sistematizar o que eu vou apresentar aqui. Para a ordem de críticos, saiu este ano o artigo em que a gente detalhou mais a configuração sócio-histórica de Moçambique. Parte disso eu até apresentei, né, Cláudia, naquele evento, Silvana também estava de Pernambuco. Então vamos lá, muito sinteticamente, porque eu tenho pouquinho tempo, o que a gente sabe já? E eu vou recortar a concordância de P6, não é? Ao longo desse tempo de descrição. Eu e a Lini Bazenga, que também está aqui, né, na primeira, numa das fases lá dos 10 anos, buscamos atentar para esse contínuo, né, inspirado no livro lá de Luqueza e Tiago, Português Afro-Brasileiro, que advoga que o português do Brasil deve ser pensado do mais rural ao mais urbano, e também tem o contínuo da Bortone, mas ele estava interpretando, né, as bases da Constituição Sócio-Histórica Brasileira, e nós vimos aqui que no Rio de Janeiro se configurava da mesma maneira. A linha vai de 38%, um rural sem escolaridade, vai para 48%, vai para 73%, a 89%, vai para quase 100%. Isso tudo é PB, a gente fala PB como se fosse uma homogeneidade, mas é assim, quanto mais isolado, menos marcas de número, quanto mais urbano, mais marcas de número, em composição com a escolaridade. Se a gente ainda, eu saí aqui do Rio para dar um pulinho numa comunidade, o estudo da Bahia, né, todo mundo sabe que a gente pode ter comunidades com 16%, né, eu não tinha esse contraponto aqui no Rio. Então, esse é o contínuo que, digamos, é um retrato com que os estudos de concordância convivem há bastante tempo. Quando a gente vai para variedades intercontinentais, se a gente pegar o Corpus Concordância, mais o Corpus Moçambique Porte, tudo urbano, a gente fica naquele lado daquele contínuo. Então, é bem interessante. É o nosso Brasil do extremo. O Oeiras e Cacem bate 100%, 99,99. E Funcha, um pinguinho menos, mas eu e a Aline dissecamos os dados que não eram de marcação no artigo. Quando vai para Maputo, cai um pouquinho, daqui do continente. Aí vai São Tome, Copacabana, Nova Iguaçu, muito urbano, mas a gente já cai para menos de 80, são 78%. Então, é interessante a gente ver que a gente tem outros índices mesmo no Brasil, mas quanto mais brasileiro menos marca, tem uma porção ali de variedades africanas. Então, a gente não pode olhar esse bloco assim. Então, resumindo, já que eu não posso detalhar o que significa cada barrinha dessa, se a gente pensa assim, nas amostras do chamado PE, essa abstração aí que é PE, quando a gente encontra não marcação de plural, a gente tem contextos, entre aspas, em marcados, sujeito post posto, quando anteposto, representados por que e de baixa saliência. Em suma, é essa a realidade da nossa amostra, proeminência da realidade ex. Entretanto, seja nas amostras urbanas do PB, quanto nas amostras urbanas de São Tomé e de Moçambique, as tendências verificadas em outros estudos de fala de comunidades urbanas, e estão todas ali presentes, e uma alta sensibilidade ao grau de escolaridade. Então, além de termos maior variabilidade estrutural, a gente tem condicionamento social. Então, isso diferencia completamente. E aí, os contextos, obviamente, estruturais, cognitivos, também atuam na mesma direção. Isso não nos espanta, né? Que a posposição do sujeito seja favorecedora. Aí vem o baixo grau de diferenciação fônica, se você tiver essa variedade de escolaridade. Não vai atuar também no NURC da vida, em altíssimo grau de escolaridade. Mas, quando você vê o todo, a ausência de marcas do sujeito, que lá também não tem, vai ter nessas variedades, vai impactar o verbo, e o traço menos animado, com muita força. O fato é que, independentemente de pesos, de seleções, de números, a gente tem aquela diferença qualitativa muito saliente. Você encontra dados em ordem direta, sujeito anteposto, formas de alta saliência, e referentes animados. Os meninos foram na praia. Está de boa, né? A gente encontra esse tipo de estrutura. Mas, para a gente demonstrar como essa questão do condicionamento social passa a ser relevante, diferentemente do PE, a gente enxerga ali. Seja em Copacabana, seja em Nova Iguaçu, seja em São Tomé, seja em Maputo, a gente tem, mesmo no urbano, uma clara diferenciação. Muito bem. No livro que saiu, e eu quero vender aqui o peixe, porque esse livro é caríssimo, da Benjamins, e interessa, acho que é todo o Projeto 21, a Universidade de Estocolmo conseguiu, está aí o link, para quem quiser, download gratuito. Tem muitos capítulos interessantes com essa proposta do contínuo África, Brasil e Variedade. Também eu e Silvia temos um artigo nesse livro, e lá a gente, para falar em contínuo, a gente requebrou, né Silvia? Então a gente colocou ali, português europeu, a gente bota no altíssimo, ou a regra categórica, no extremo de cá, um padrão diferente dos outros, esse cinza. Quando a gente vai para o padrão 2, que tem algum grau de variação, ele vai ser só daqui para cá, porque o alto nível de escolaridade vai gerar algo muito semelhante, 97% a 100%, seja no sintagma nominal, seja no verbal. Aí a escolaridade vai baixando, e a gente vai tendo uma realidade muito plural. Vejam que aqui tem informante com 9% só de marcação, então a gente já tem uma coisa muito distinta mesmo no urbano. Então é muito complexo falar desse contínuo, né? Se eu fosse usar a tipologia de semi-categórico-categórico, a gente também teria que diferenciar o variável do semi-categórico a depender de escolaridade, a depender de ser urbano. Então é aquilo que a gente conversou de manhã. Há que se pensar com cuidado e ir separando essas realidades. Mas em síntese, já que eu quero ir para os críticos agora, na metade do meu tempo, o que é legal a gente entender é que as variedades europeias, ou nós publicamos marcações categóricas ou semi-categóricas e uma alta estabilidade em termos sociais. Não é porque eu vou para o cordial, sim, que eu vou achar um nós vai, um ele está, não é isso. Em suma é isso que eu quero dizer. Há várias teses mostrando isso. Agora, nas variedades brasileiras, eu tenho regra nitidamente variável. Na moçambicana e na santo-tomense, é variável. Não importa aí se em 96, 94, 92, 89, depende desses recortes. E mais do que isso, é sensível não só a fatores cognitivos e estruturais, mas também a escolaridade e ainda a frequência de uso e o status da língua portuguesa na intercomunicação. Seja a questão do CL1 e L2, seja a questão da frequência de uso. E tudo que a gente conversou de manhã certamente está por trás disso. Então, a questão que, obviamente, fica na base é em se tratando de diferenças relevantes entre as variedades, o que a justifica? E em que medida essa situação de multilinguismo, que parece ser o ponto de contato entre tudo ali que não é europeu, esse perfil de multilinguismo, pode ter alguma coisa a ver com isso, não é? Então, a ordem de clíticos é muito interessante ser observada nessa realidade de Moçambique. Nesse artigo de 2021, que saiu há pouco tempo, eu fiz até quando a Cláudia estava falando de manhã, eu falei, vou deixar para falar à tarde, a Cláudia fez um mapeamento muito completo, e até onde eu me lembro, a Cláudia usou o censo de 2007, não é isso, Cláudia? Até o 2007. E a gente fez agora o contraponto com o de 2017, então, complementa a nossa conversa da manhã, não é? Então, assim, ficou mais ainda exacerbado o que a Cláudia mostrou de manhã no censo de agora. Então, assim, aqui vocês veem a frequência de língua materna declarada, cada vez mais português, embora ainda menos de 20%, né? A língua que o falante declara no censo de 2017 ser conhecida. Então, é interessante, porque não saber falar português começa a ultrapassar saber falar na declaração do último censo. Então, é uma situação muito interessante. Agora, o que eu quero destacar é isso aqui, que nós vimos também de manhã. É muito diferente aquilo que lá no INE é urbano e é rural. Então, assim, português como língua materna, português como língua mais frequente em casa, o abóbora e o português como língua conhecida, seja como L1 e L2. Então, olha a diferença da realidade urbana da realidade rural. Não é à toa que nossos recortes mudam muito. Vimos de manhã, se eu penso de onde o cara vem, se eu penso... Aí falo, meu Deus, é uma puta, mas está diferente. Então, é sobre isso que eu acho que a gente tem de aprofundar quanto a isso. Então, o nosso desafio, sem dúvida, é ter acesso a materiais que permitam a investigação das hipóteses. Nosso desafio é o conhecimento etnográfico, nós conversamos muito sobre isso de manhã, o conhecimento etnográfico e linguístico suficiente, como a Silvia Brandão disse de manhã, a gente não tem também intuição suficiente, e muito menos conhecimento até informacional, às vezes, porque é uma realidade muito dinâmica e muito com fatores socioculturais e linguísticos muito variados, muito longe do nosso cotidiano. E é isso que a gente de manhã conversou, que eu chamo de também fazer bom uso de maus dados por enquanto. Sem dúvida, a frequência de uso do português... A língua de intercomunicação, na frequência de uso, na concordância, tem sempre dado relevância. Então, se o cara diz que é alta lá em São Tomé, cai muito a realização da marca. Se o cara diz que é alta em Maputo, é muito diferente o peso. Eu botei ali em vermelhinho, como muda a realidade da marcação de número. E é isso que eu quero mostrar agora na ordem de críticos. Então, foi assim, um panorama corrido para a gente ver a colocação nesses oito minutos que me restam. Vamos lá. Na colocação, eu cito aqui, eu não tenho tempo, as fontes em que eu me baseei para fazer essa tomada. E, obviamente, em 2021, eu tenho esse detalhamento nesse artigo com a Ana Caetano, que me orientando hoje de mestrado. Bom, a gente, do que se lê e do que se sabe e do que já tanto se descreveu também sobre esse tema, a gente diz que na variedade brasileira a ordem geral é a posição pré-verbal, embora haja, assim, uns contextos de resistência de ênclise que se encontram em algumas amostras de fala. Sobretudo, os cristalizados, o si como estrutura indeterminadora e o OA adiante de infinitivo quando aquela comunidade usa esses críticos, né? Então, a gente conta, estuda, se precisa, se encontrá-lo, percentual muito baixo, mas são as ilhas de resistência da próclise geral. Entretanto, na variedade europeia, todos sabemos que a posição pós-verbal é a ordem não marcada e isso sempre tem que ser dito assim, né? Início absoluto, V1 e após elementos não proclisadores. Então, quem quiser se aprofundar nisso, eu recomendo também o capítulo da Ana Maria Martins na gramática do Raposo, recente, porque ela fez um levantamento detalhadíssimo de quem é proclisador no PE contemporâneo. E agora, se houver o proclisador, é a próclise. Então, a gente nem pode dizer é ênclise, não. É ênclise aqui, é próclise acolar. Então, a gente espera o meio a meio. E no Brasil, geral usa a próclise, né? Embora tenha umas pequenas ilhas de resistência. Bom, eu olhei, então, prioritariamente esses tipos de contextos, o crítico que estava envolvido e o verbo que estava envolvido. E, nesse sentido, aplicando a Moçambique, que foi o que eu escolhi para destacar aqui, sabendo que a nossa amostra tem essa disparidade, esses em amarelinho se declaram falantes de português como L2, os demais como L1, tem essa saladinha de que a Karen falou de manhã e a gente foi olhar. Quando eu olho o todo, eu não posso dizer nada, eu queria destacar isso. Acho que o Manuel também mostrou isso, na fala dele anterior. A distribuição geral não traz informações interpretáveis, porque isso pode ser início, pode ser V1, isso não tem muito valor. Eu podia até usar ali pouca ênclise, não teria problema, porque a separação é o que importa, né? E aí, quando a gente separa, o programa disse também que estatisticamente era relevante, o contexto antecedente e o tipo de crítico fazem um pandan muito interessante, que é o que eu trouxe para o debate agora. Olhando ali, aí eu separei um pouquinho diferente do Manuel, porque eu fiz assim, V1, depois, obrigada, querida, elementos não proclisadores tradicionais, onde eu não esperaria é próclise, eu esperaria ênclise, se for a norma europeia, preposições e adverbiais em que a gramática diz que tanto faz, pode ter próclise ou ênclise, e os elementos em que a norma de referência europeia diz que tem que ser próclise. E aqui a gente já tem um resultado muito interessante. Não bate com Portugal, tem um peso, não é percentual. E mesmo que a tendência fosse a mesma, ter 13 dados em posição inicial não é nada europeu, né? Então, aqui eu trago alguns exemplos também. Ao mesmo tempo que eu tenho ali, serve, se eu tenho, não foi acidente, se acidentou e faleceu. Me parece. O Manuel também trouxe dados de Angola interessantes. As pessoas se aproveitam, eles me mandaram. Ao mesmo tempo, no proclisador, vocês devem ter reparado, tem um índice alto de próclise, mas a gente tem ênclise também, né? Então, trago também essa oscilação que chamava-se, não tornam-se, que acontece em qualquer variedade, variedade, mas na moçambicana é bastante expressiva. Bom, eu olhei se isso fazia diferença entre, eu olhei se fazia diferença entre L1 e L2, e aí vocês vão reparar que é interessante. Essa coisa da posição inicial é muito mais alta em falantes de L2 percentualmente. Eu ainda não fiz aquela variável cruzada, mas dá para perceber. E fazer ênclise com o proclisador é coisa mais de L2 também. Então, parece também ser sensível a isso. Eu vou dar uma corridinha. A nossa questão geral eu já sistematizo aqui, porque eu tenho dois minutinhos, não quero ultrapassar o tempo. Deixo aqui, então, registrado para continuar o nosso debate da manhã, essa ideia. Primeira coisa importantíssima a destacar. Existe próclise e ênclise em todos os contextos. Isso já é algo não europeu. Em todos. Os quatro grupos. Com qualquer canto. Que eu não destaquei aqui hoje. Os contextos com proclisador têm diversos dados de ênclise. Os contextos sem proclisador ou até em V1 têm diversos dados de próclise. Certo? Os falantes de português como L2 têm maior afastamento da norma de referência. Então, quanto maior o emprego da língua autóctona e maior a instabilidade no comportamento da ordem. Isso não deve ser fortuito. Se eu fosse riscar uma comparação, eu ainda não tenho número, método, mas só olhando o percentualzinho a gente já enxerga com estudos recentes do Corpus Concordância e de São Tomé que enquanto início absoluto eu tenho zero dado. Eu tenho 20,92. Vou acabar, tá, Rafael? e Brasil, 91. Aí eu vou pra 18. Então, assim, é um meio termo, mas qualitativamente eu tenho coisas muito diferentes de Portugal e quantitativamente se eu saio do início absoluto muito próximas do Brasil também, até quantitativamente. Bom, nada disso eu acredito que seja de graça, né? Como interpretar é o nosso debate da manhã. Eu acho que a gente tem que atentar pra essa intensa situação de multilinguismo. A gente também tem que ter cuidado porque as línguas maternas em questão não são exatamente as mesmas. Temos que fazer um estudo. A Fátima fez o de São Tomé e viu como é que era o clítico lá. Advogar em prol de uma influência estrutural ou prosódica até o mesmo ritmo brasileiro a gente não tem menor condição de propor isso. Porque diz que a nossa própria tem a ver com a pretônica, a pós-tônica. Nós não temos essa evidência lá nenhuma pra dizer isso. Generalizar o processo e dizer que é substrato eu acho que é uma uma aberração sem estudar as línguas. Então, a generalidade do processo por hora favorece a tese relacionada à interlocução em contexto multilinguio. Mas isso ainda tem que ser aferido com mais cuidado. É preciso avançar mais fazendo tudo que a gente disse de manhã e eu não vou ler aqui. Que venham mais dez anos do projeto Alphal. Sigamos juntos. Muito obrigada porque comparar variedades é mesmo preciso. Eu diria que a gente ainda está engatinhando. Muito obrigada pela atenção. Passem um minutinho. Obrigada. Muito obrigada, Silvia. Como sempre, um excelente trabalho. a Silvia vai ter que se ausentar. Eu vou pedir mil desculpas aos colegas. É com o coração muito apertado que eu saio, mas eu estou indo para um sepultamento de uma pessoa muito próxima da minha família que sofreu um acidente de automóvel e eu preciso prestar solidariedade. Está bom? É um primo muito querido e peço mil desculpas. Eu estava aguardando o horário para ver se eu conseguiria me apresentar. Um beijo no coração de todos. fiquem em paz e depois, amanhã, se houver algum debate assim, Silvia vai me passar e amanhã a gente continua a nossa conversa com muito carinho. Está bom? Eu tenho certeza que serão trabalhos brilhantes dando continuidade à nossa interlocução. Um beijo em todos. Meu sentimento, Silvia. Obrigada, querida. Tchau, Silvia. Obrigada. Bem, vamos então dar andamento aos trabalhos com o trabalho da Raquel Gomes Chaves e da Isabel Munguilhote, que é Análise Comparativa da Marcação Fônica de Terceira Pessoa de Plural no PE e no PB. Vou começar, vou compartilhar aqui a tela, tá? Obrigada, Silvia. Vocês estão enxergando? Não sei se... Sim. Eu só vou fazer o teste para ver se está passando, tá? Passou a Isabel. Tá. Ok. Então, eu vou iniciar a apresentação, a gente vai fazer um jogral, depois a Raquel continua. Então, nosso trabalho se intitula Análise Comparativa da Marcação Fônica de Terceira Pessoa do Plural no PE e no PB. Aqui, pensando PE de Lisboa e PB de Florianópolis. Os objetivos, então, da nossa apresentação é inicialmente apresentar o fenômeno variável no estudo, que é a marcação fônica, então, de terceira pessoa. Em seguida, nós expomos a metodologia que empregamos aí na análise do trabalho e, por fim, divulgamos os resultados preliminares a que chegamos. o trabalho na interface fonética, sociolinguística e morfocintase. Então, nós temos aí o índice de marcação de concordância nos trabalhos em torno de, no português do Brasil, em torno de 80%, aí na minha tese, que trabalhou com diferentes localidades de Florianópolis e a Raquel, que trabalhou com uma dessas comunidades da Costa da Lagoa, também em torno de 80%. Então, o que nós vamos olhar aqui é a variação na marcação fonética da concordância, no PB, então, esse de tonguão, como eles pensavam em se mudar, né, e nós consideramos não marcação, então, como no exemplo, eles pensavam em se mudar, né, quando a gente não tem essa marcação da nasalidade. então, nós temos essa variação aí, pensavam, pensavam e pensavam, né, foram essas variantes que nós encontramos e os trabalhos, né, mostram, né, os trabalhos do português do Brasil mostram os meus trabalhos, de Chaves, Vieira, Brandão e Gomes, Rocha, entre outros. Em relação ao português europeu, então, os índices de marcação, então, nós já sabemos que são muito mais altos, né, então, na minha tese, eu encontrei 91%, o Alexandre Monte encontrou 93%, né, a minha comunidade de Lisboa, do Alexandre de Évora, Vieira e da Zenga, 2013, então, encontraram 99%, 94,7%, e no português europeu, então, nós temos mais variantes, né, nós encontramos mais variantes, aí, pensavam, 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 né, como Mote Vieira, Vieira e Basenga, trazem, não é, essas variações aí, essas variantes, entre outros. Em relação à nossa amostra, então, nós trazemos a amostra do PB, né, a amostra Chaves, 2016, então, a Raquel fez essa coleta de 24 entrevistas na Costa da Lagoa, a estratificação por faixa etária, então, nós temos quatro faixas etárias e três níveis de escolaridade. Como vocês podem observar, nessa comunidade, nós não encontramos, nos informantes mais jovens, nós não encontramos informantes com escolaridade mais baixa, né, e por outro lado, os informantes mais velhos não têm escolaridade muito alta, nós não encontramos nessa comunidade informantes com escolaridade mais alta, né, então, nós fizemos essa análise desses 24 informantes, né, estratificados aqui, como mostra esse quadro, né, então, faixa de 18 a 30 anos, 31 a 37, 46 a 59, 65 a 80 e três níveis de escolaridade, de 0 a 6, de 7 a 12 e acima de 12 anos. E, e para esse estudo, então, nós partimos da minha, da amostra que eu coletei no estágio de doutorado Sanduíche que fiz na Universidade de Lisboa em 2007, né, coletei 16 entrevistas, né, em Lisboa, mas aqui para esse trabalho nós selecionamos apenas quatro informantes. Então, como nós tínhamos aquele quadro do português brasileiro, né, da Costa da Lagoa, nós tentamos, então, selecionar os quatro informantes das quatro localidades em que eu fiz a coleta e tentando, então, equalizar aí um pouco dessa estratificação com a amostra do PB. Então, nós pegamos um sujeito mais jovem com mais escolaridade, segundo ano do ensino médio em Cascais, um sujeito também mais jovem com escolaridade mais alta com curso superior na região central de Lisboa e os sujeitos mais velhos, então, com a menor escolaridade que nós tínhamos na minha amostra, que é um de 46 anos com ensino médio em Sintra e o de 73 anos com a quarta série do ensino fundamental em Belém. E, então, nós consideramos todos os casos em situação de concordância de terceira pessoa de IP6 e excluímos alguns dos dados, né, como os casos de concordância semântica, como a maioria das crianças aqui estuda tarde, sentenças com sujeitos indeterminados, como levaram ele para a sala de emergência, formas verbais de serem pessoal, como era três horas, sentenças em que os verbos ter e haver exprimiam sentido existencial, como tinha oito mulheres lá, casos com terminação em ditongo em, né, então, só olhamos o au, eles comem demais, eu estou falando alto, Raquel, em situação, externo, eles comprou, eles compravam alface na feira, né, então, o Sandy também a gente retirou da nossa análise. Bom, agora eu vou dar sequência, então, aqui, falar um pouquinho da nossa metodologia, como que nós analisamos esses dados, então, enfatizando, né, como a Isabel já colocou, nós analisamos apenas o ditongo-ão e as variantes, né, derivadas dele, e fizemos uma inspeção acústica desses dados, né, então, quando a presença do ditongo-ão, a gente vê esse movimento de formantes, como a gente pode ver aqui, de F2, de F1, e o formante nasal. Aqui a gente tem um caso, por exemplo, da sílaba final de conversam, então, produzida como conversum, né, a gente vai ter também os valores formânticos para se apoiar, medial, né, a gente não fez uma, ainda, não passamos um script, não fizemos uma análise bem afinada, assim, mas nessa primeira inspeção, então, esses valores mediais foram tirados e também temos a presença da nasalidade, do formante nasal. E aqui, um caso de pensum, por exemplo, produzido como pensu, sem, então, os formantes nasais. Bom, então, a gente fez essa inspeção, né, nos dados, aqui é um caso que não foi considerado, já que a gente considera que a forma eles dança sem, seria uma não marcação, tá, então, esses casos a gente excluiu, e a gente sabe que na literatura tem trabalhos que incluem esses dados, né, como possível marca de concordância também. Bom, então, olhando para os resultados da amostra do PB, na amostra Chaves, na amostra que eu coletei na Costa da Lagoa, a gente, como a Isabel já comentou, a gente encontrou uma taxa próxima de 80% de marcação explícita de concordância, bem próximo aí dos outros resultados, né, já mostrados pelas Silvias, no Rio de Janeiro, enfim, e o que nos interessa, então, é como que essa concordância foi marcada. Então, majoritariamente, na comunidade, a forma preferida de marcação da concordância é a forma monotongada e sem nasalidade, do tipo, eles falam, eles compraram, 64,5% dos casos, assim. A segunda forma preferida, então, eles falam, então, também, o monotongado, né, reduzido de tombo, mas com manutenção da nasalidade. E a forma menos utilizada pela comunidade em geral foi o de tombo nasal, então, como eles falam, eles compram 16,3%. Então, a gente pode, pensando na comunidade em geral, a gente diria que a preferência é pela forma U, né, pela forma reduzida e desnasalizada. Mas, a gente vai olhar a distribuição a partir da escolaridade e, consequentemente, da faixa etária, já que os nossos sujeitos mais velhos são aqueles que também são com menor grau de escolaridade, a gente vai perceber um padrão diferente, a gente vai ver uma estratificação, então, de formas, variantes com nasal, pensando daí que a gente juntaria aqui um e um, a gente percebe, então, que quem faz o uso de variantes com nasal, em geral, são os sujeitos com ensino superior, 60,9%, que é bem diferente, né, do que a gente observa lá para os demais grupos, e não nasal, a gente tem um índice muito semelhante aqui, eu marquei só aqui, mas deveria ter marcado aqui embaixo também, né, então, de 0 a 6 anos de estudo, 66,9% de tongo não nasal e reduzido, né, e de 7 a 12 anos a mesma coisa, 68%, então, tem um salto, parece, no uso dessa marcação com de tongo nasal, ali nos estudantes com ensino superior. Aqui, então, tem uma listagem, né, completa com os usos, olhando essa variável binariamente, né, então, aqui, ó, os usos com nasal e os informantes estão organizados em ordem ascendente de escolaridade. A gente pode ver que tem um aqui, né, o informante número 7, que é um ponto fora da curva, mas que aqui, onde está a concentração dos cinco informantes com ensino superior, a gente vê que tem um, inclusive, que chega aqui a quase 80% de uso de ditongo ou para a marcação da concordância, né, e no teste de correlação a gente observou, então, uma correlação moderada, né, então, há uma indicação de que conforme a escolaridade aumenta, aqui é negativa, não é um sinal de mais, tá, diminui, então, não está certo, aqui é positiva porque é o uso da nasalidade, né, então aumenta o uso das formas nasais. Já para os dados do PE, como a Isabel já tinha colocado, o índice de concordância é superior de 92%, 10% a mais, e aí a gente tem essa seguinte distribuição que é completamente diferente do português brasileiro, né, ressaltando aqui que a gente está falando de abstrações, né, da amostra do português brasileiro e dessa amostra que é de Lisboa, português europeu. A gente viu o predomínio nos dados que a gente encontrou, né, são só 85, mas predomínio, então, da forma âm para marcar concordância, 51% dos dados, então 60% dos dados com âm, depois, seguido dele, a gente vê as formas reduzidas e nasalizadas, âm, âm e âm, e por fim, só as formas sem nasalidade e reduzidas, então só quatro dados, né, 4,7%, então uma realidade bem diferente, né, do que a gente percebe no português brasileiro. aqui a gente tem uma estratificação, então, da realização fônica dessa marcação por sujeito. Como a gente pode perceber, a forma preferida, além de ter sido na comunidade geral, o âm, em todos os sujeitos ela foi a forma mais utilizada, então sujeito 1 com 16 anos e ensino médio é 43,8%, no estudante 2 que é com ensino superior 72,2%, que foi a maior taxa, sujeito 3 com 46 anos, 64,3%, e o sujeito com menor grau de escolaridade de 73 anos e com quarta séria do ensino fundamental também utilizou quase com 60% essa marca, né, com ditongo nasal. E em seguida vem o uso de ON, né, eles falam ON, então, só para esse sujeito aqui que não. Mas a gente pode ver que tem um padrão que parece, apesar que a gente ainda está considerando poucos sujeitos, a ideia é incorporar os demais, são 16, é que aquela estratificação na realização da marcação da concordância não é, pelo menos não parece ser forte na amostra de Lisboa. Aqui a gente tem, então, a distribuição, a gente vê que não tem uma curva ascendente, né, os informantes estão organizados também aqui por ano de escolaridade, não aqui, desculpa, o informante 1 equivale a quarto do ensino fundamental, o informante 2 é o segundo ano do ensino médio, o 3 é o ensino médio e o 4 é o ensino superior. A gente vê aqui, né, um uso bem alto. Então, aqui, do ditongo nasal, tá, aqui a gente não fez um amálgama das formas com nasalidade, porque é quase categórico, só tem 4 sem nasalidade, tá. Então, as considerações preliminares em relação a nossa amostra do PB. A análise da realização fonética de concordância da própria pessoa no PB, referente apenas à análise, né, quando estão no âm, aponta pelo predomínio da variante reduzida e desnasalizada, eles compram, eles falam, em detrimento das demais, então, esse é o padrão da comunidade em exame, uma correlação negativa moderada entre o uso de U e aumento da escolaridade, quanto maior a escolaridade, menor o uso de forma reduzida e monotona desnasalizada, extratificação social, parece que a escolaridade, né, ela tá em consonância com os índices de marcação explícita, então, a gente já sabe que são no Brasil, enfim, em qualquer comunidade, quase, são os falantes com maior grau de escolaridade, aqueles que também fazem mais concordância, são exatamente esses que estão fazendo mais concordância com formas nasais. Em relação à amostra do PE, a nossa análise preliminar vai apontar, então, que há mais variantes discretas, concorrendo pela realização fonética do ditongoão, a gente não encontrou só na variante Ain, que Bazenga encontrou para dados de Funchal, isso também porque a gente não analisou os dados do ditongo em, né, mas ela encontrou para colocar para a casa de ditongoão, né, com um tema em A, verbos com um tema em A. Prevalência do uso de formas nasalizadas, então, an, an, um e um, se comparadas às formas seduzidas, predomínio do uso de formas verbais, na fala de todos os sujeitos investigados com terminação, então, em ditongo nasal, então, quase 60% dos casos, e ausência, entre aspas, aqui, né, de estratificação social, parece que não há essa estratificação no uso de ân, já que todos os sujeitos, os quatro, né, fazem uso dessa forma majoritariamente. Então, como considerações preliminares, fazendo uma comparação entre a amostra do PB e do PE, a gente, então, encontrou mais variantes concorrendo pela realização planética do ditongoão, em situação de concordância nos dados do PE, que foram seis formas variantes, do que no PB, que foram três. O estudo de Rocha, que está aqui na sala, ela encontrou mais, né, mais variantes para o Rio de Janeiro, né, para Copacabana, e Nova Iguaçu, se não me engano, acho que ela encontrou um, um, coisas desse tipo, ditongo ou um, né, alguma coisa assim. Na Costa da Lagoa, nós encontramos só três. Na amostra do PB, verificou-se prevalência do uso de formas reduzidas e desnasalizadas, então, 64,5%, enquanto que no PE, a expressão fônica mais empregada para a maior concordância foi, então, a nasal, ditongo nasal, 60%. E, constatou-se estratificação social na marcação fonética da concordância na amostra do PB, sujeitos mais jovens e mais escolarizados empregam mais formas com ditongo e nasalidades do que os sujeitos mais velhos e menos escolarizados. Não constatamos, até o momento, sinais de que essa estratificação se verifique no PE, e isso está amparado na literatura, né, que para essa PE continental parece que não há essa diferença. Se não me engano, a Baseng encontrou com o uso desse ditongo Ain, como variante de ã, os falantes de ensino fundamental que faziam uso disso. E, então, aqui estão as nossas referências, e muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Raquel e Isabel, pelo trabalho muito bonito e um trabalho não tão comum no âmbito do PB e do PE, né, e agora chegou a minha vez de falar com vocês. Eu vou aqui ver se dá a tela inteira. Compartilhar. eu tinha deixado na área de trabalho, prontinha. Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Sim, Silvia, já vemos. Está ótimo. Então, eu queria antes fazer uma observação, porque eu pretendia falar sobre processos de vocalização, no caso de vocalização da lateral, e casos de apagamento em coda silábica, no caso do apagamento do rótico, né? No entanto, problemas ligados, falta de tempo de eu revisar alguns dados feitos por meus orientados, em relação ao português europeu, me fizeram, então, trazer apenas dados relativos ao apagamento do rótico. portanto, a minha comunicação é sobre o processo de apagamento ou cancelamento do rótico em coda silábica em três variedades do português. Bom, a minha apresentação que vai focalizar o português europeu, não, o português de São Tomé e o português de Moçambique, lembrando aqui sempre que se trata de córpora bem específicos, na PE, PST e PM, estão aqui apenas relacionando o local de onde vem os córpora. A minha apresentação, então, consta das seguintes sessões. Uma breve introdução, em que eu menciono o estudo sobre os róticos nas três variedades, objetivos e hipótese norteadora das análises, a fundamentação teórica e metodológica, com um breve perfil da situação linguística em São Tomé e Moçambique. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma ótima apresentação da Cláudia Tavares, que apresentou muito bem a situação sociolinguística, digamos assim, social de Moçambique. os objetivos e hipótese, portanto, a situação linguística, a análise de caráter comparativo de verbos e não verbos, e uma síntese dos resultados e considerações finais. Eu tenho estudado os róticos, de um modo geral, no português de São Tomé e no português de Moçambique, contemplando todas as posições em que o rótico pode aparecer. Em relação ao rótico em contexto final, eu, antes, fazia análise considerando verbos e não verbos num único, numa única análise, não? Desta vez, eu resolvi fazer uma análise separando os verbos dos não verbos, uma vez que essa tem sido a prática quando se estuda os róticos nesse contexto no português do Brasil. Bom, então, diferentemente do que ocorre em relação ao português do Brasil, em que inúmeros estudos focalizam os róticos do ponto de vista tanto sócio quanto geolinguístico, e também do ponto de vista intrinsecamente fonológico, raros são os estudos que focalizam a sua variação no PE e nas variedades africanas do português. Então, sobre o PE, eu só conheço o trabalho de Brandão, Mota e Cunha de 2003, realizado com corpos compartilhados do projeto Barporte, um trabalho de Matheus e Rodrigues que saiu no mesmo ano que o nosso trabalho, que foi primeiramente, primeiramente apareceu na internet e depois foi publicado num livro em homenagem à professora Leda Bizzol e o trabalho de Rodrigues, que no caso é a Celeste Rodrigues, de 2005, que tem diretamente um estudo sobre os róticos nessa posição, porque ela observa determinadas variáveis entre as quais os róticos no português falado em Braga e em Lisboa. É a tese de doutoramento dela. Sobre o português de Moçambique, nós só temos notícias de trabalhos realizados no âmbito do nosso projeto, não é um trabalho realizado por mim e por uma ex-orientanda de tudo, desde a iniciação científica, Alessandra de Paula. Sobre o português de São Tomé, além dos trabalhos que nós realizamos em 2017, 2018, eu sozinha num trabalho em homenagem, num número de Adorim em homenagem a Diná Calu e também em Brandão de Paula em 2018, num livro por mim organizado, há também a tese de Bouchard de 2017 e estudos mais recentes como o de Vieiras Balduíno de 2020, Agostinho de 2016, este último restrito à Ilha do Príncipe. São poucos os estudos, no português europeu é muito raro nós termos estudos de caráter variacionista, até mesmo o trabalho de Rodrigues, que de certa maneira tem um enfoque sociolinguístico, mas não é um trabalho sociolinguístico de inspiração laboviana. Então, quais foram meus objetivos, tendo como referenciais esses estudos, o objetivo principal foi focalizar do ponto de vista essencialmente descritivo os fatores que concorrem para a implementação do processo de cancelamento do rótico em coda silábica externa em duas variedades africanas urbanas do português, a de São Tomé e a de Maputo, em comparação com o que se registra no português europeu, neste caso, com base em amostra selecionada de entrevistas realizadas em CACEM, na região metropolitana de Lisboa. Então, o corpus relativo a São Tomé e o relativo a CACEM foram, foi recolhido, esse corpus foi recolhido em 2009, 2008, 2009, e o relativo a Maputo foi, foi recolhido em 2016 pela Silvia Rodrigues e pela Karen Pissurdo. Bom, a minha hipótese é de que, embora as duas variedades africanas se distinguam quanto aos índices de frequência do cancelamento, compartilham, no entanto, algumas restrições estruturais e sociais comuns às que regem a variação no português europeu, sua norma de referência na escola e na mídia. Para testar a hipótese, eu organizei duas amostras por variedade, a de verbos e a de não verbos, selecionadas de entrevistas pertencentes ao corpus Vapor, variedades do português, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, foi um corpus que me foi gentilmente cedido pelo Tierk Hagmeier que tinha acabado de chegar de São Tomé e me cedeu grande parte do corpus e aos projetos Concordância, no caso do PE, e Moçambique Porte, no caso do português de Moçambique, estas últimas disponíveis no site Corpora Porte Letras UFRJBR. Bom, o trabalho foi realizado à luz da teoria da variação em mudança, as análises realizadas com o auxílio do programa GoldbarbX, nós trabalhamos com 53 informantes no total, distribuídos por sexo, três faixas etárias e três níveis de escolaridade, fundamental, médio e superior, o que acontece, nós não temos 54 informantes e sim 53, porque no corpus que é levantado pelo Tier, que é em São Tomé, não havia nenhum caso de uma mulher da mais alta faixa etária com nível superior, então nós temos 17 informantes em São Tomé e 18 nas duas outras localidades, então foi feito controle de variáveis estruturais e sociais, entre as sociais estão sexo, faixa etária e nível de escolaridade, e ainda uma variável específica para o português de São Tomé, que dizia a respeito à frequência no uso de um crioulo, que foi uma variável que eu resolvi experimentar em 2011, num trabalho que eu apresentei até em Alcalá, de Henares, e duas outras no português de Moçambique, que eu acho, não é agora, eu acho que foram essas duas, estatuto do português, como língua 1 ou língua 2, e a questão do contato do falante com outras línguas, até onde me lembro, foi estabelecido com base na dissertação da Karen Pissurno, que trabalhou especificamente com o português de Moçambique. Então, eu já falei sobre a data das entrevistas, que é algo importante, em São Tomé, os 17 informantes têm o português como língua 1, pelo menos, se declararam falantes de português como língua 1. Em Maputo, nós temos 11 informantes de língua 1 e 7 informantes de língua 2. Bom, então, apenas, não vou falar, evidentemente, da situação linguística em Portugal, vou dizer apenas que para representar o português europeu, nós escolhemos duas localidades, uma da região metropolitana de Lisboa, uma Cacém, outra Oeiras, Oeiras seria o equivalente à Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e Cacém seria o correspondente à Nova Iguaçu, que também é exemplo de Cacém, é aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, uma cidade dormitória. Então, em relação a São Tomé e Moçambique, embora o português, a única língua oficial, seja veiculado no ensino escolar e nos meios de comunicação, constituindo a língua de prestígio e ascensão social, o quadro linguístico é bem diversificado. Em São Tomé, é a língua dominante, falada por 98,4% da população, com ela coexistindo o forro atualmente, com 36,3% de usuários e três outros crioulos de base portuguesa. Nós temos o angolar, além do forro, ou São Tomé, nós temos ainda o angolar, que é falado numa pequena região da ilha de São Tomé, e temos o lung, que é falado basicamente na ilha do Príncipe, e ainda há falantes do Cabo Verdeano. Em Moçambique, apenas 10,7% dos habitantes têm o português como língua 1 e 42,9% como língua 2, sendo faladas mais de 20 línguas de origem banto, segundo Gonçalves, a Perpetua Gonçalves, num livro de 2010. Um perfil histórico-cultural e sociolinguístico das duas comunidades pode ser obtido em Nascimento, Fabián de Nascimento, que faz um belo texto sobre o português, a situação sócio-histórica de São Tomé, e a Karen Pissurno, que faz o mesmo em relação a Moçambique. Esses textos estão num livro organizado por mim em 2018. Então, vamos lá. Então, vamos à análise propriamente dita. Na análise vai, eu vou mostrar a vocês diversas tabelas e vou deixar, que serão comentadas, mas vou deixar algumas observações e a síntese para o final. Então, nós temos aqui os percentuais de cancelamento do rótico em três variedades do português, como eu disse a vocês, o português de São Tomé em vermelho, o português de Moçambique em azul e o português europeu. Não é? Estes percentuais dizem respeito a verbos e não verbos vistos em conjunto. É importante verificar que o português de Moçambique, o português europeu, portanto, português falado em São Tomé e o português, perdão, português falado em Maputo, com base na nossa amostra e o falado em CACEM apresentam índices praticamente idênticos de cancelamento e dessas duas variedades se distingue exatamente o português de São Tomé. Gostaria também de dizer que a concretização nos casos, nos três casos, se dá fundamentalmente por meio do TEP. Digamos, talvez no São Tomé que nós encontramos um percentual muitíssimo pequeno de algumas variantes mais recuadas, mas é basicamente o TEP que é produzido quando não há o cancelamento do rótico. Bom, em coda externa, ainda sem levar em conta a dicotomia verbos e não verbos, nós temos, portanto, 47% nas análises que eu fiz. O input da regra no PST é de 0.43, no português de Moçambique 0.19 e no português europeu 0.17. Agora vamos ver o caso dos verbos e as variáveis que atuam para o cancelamento em coda externa no que se refere aos verbos. Bom, nos verbos nós temos 49% de cancelamento com o input de 0.51, no PM 23,8 e no PM é 23,3, o input no PM é de 0.20, no português europeu de 0.17. É interessante observar, e nós vamos ver isso também em relação aos não-verbos, que é o contexto subsequente, o elemento que vai, digamos, que vai condicionar fundamentalmente a presença ou a ausência do rótico. No caso, nos três casos, nós vamos ter em relação aos verbos nível de instrução e sexo também como condicionadores, como variáveis condicionadoras, no português de Moçambique, faixa etária, língua materna e no português europeu, nível de instrução e sexo. em relação a... Nós temos ainda número de sílabas do vocábulo que só aparece no português de Moçambique e no português europeu. Bom, o que acontece? Quando nós, quando eu fiz as análises, eu observei exatamente que a consoante quer dizer eu fiz a análise inicialmente levando em consideração apenas como contexto subsequente, consoante, pausa e vogal, não é? E diante exatamente dessa grande incidência de consoante, eu resolvi verificar essa variável fazendo várias combinações, combinando as... verificando as consoantes por modo de articulação, por ponto de articulação, pelo papel das cordas vocais, enfim, cheguei à conclusão de que a melhor análise era aquela que levava em conta o modo de articulação das consoantes em contraposição à vogal e à pausa, não é? Então, vocês podem ver que são altos os índices, mas são bastante variados. se nós fizermos aqui uma comparação de como os diferentes modos de articulação atuam, nós vamos ver que a lateral atua diferentemente no português de São Tomé, no português de Moçambique, sendo que Moçambique e o português europeu ficam bem próximos. Eu acho que eu vou correr, porque eu acho que já é um sinalzinho. quanto ao nível de escolaridade em o que digamos assim foi que se tornou importante no PST e no PE, nós temos sempre o nível fundamental, os indivíduos de nível fundamental como aqueles que mais fazem o cancelamento, não é? Em relação ao sexo, no português de São Tomé, são as mulheres e no português europeu são os homens que se destacam e em relação ao número de sílabas, são exatamente os vocábulos de uma ou duas sílabas que tanto no português de Moçambique quanto no português europeu vão se mostrar importantes. Vou fazer aqui um pulinho. vou fazer muito rapidamente, eu é que devia dar o exemplo, não estou dando. Então, nós temos aqui são os indivíduos mais jovens e aqueles que têm o português como língua materna, aqueles que sobressaem no português de Moçambique como os que mais cancelam o R. Queria apenas mostrar aqui então rapidamente que o contexto subsequente é exatamente aquele que predomina nas três amostras, sendo que neste caso somente faixa etária foi uma das variáveis que se mostrou importante apenas no PST. Então, eu vou fazer aqui novamente a consoante se mostrando importante para a queda do R e nós temos ainda o contexto antecedente no português de São Tomé e a faixa etária no caso dos não-verbos. Vou dar um pulo para fazer o resumo de alguns pontos com base nos córpores das três variedades aqui focalizadas, o cancelamento de R em coda externa é mais produtivo na classe dos verbos a exemplo do que ocorre no português do Brasil, tanto entre verbos quanto entre não-verbos e ao contexto subsequente, em especial a presença de consoante, a principal variável condicionadora do processo, fatores de cunho social atuam nas três variedades no âmbito dos verbos e também dos não-verbos, especificamente no caso do português de São Tomé, os inputs da regra de cancelamento só destoam dos demais no português de São Tomé, em que os verbos se distanciam dos não-verbos em 38 pontos e do PM e do PR em 31 e 34, vocês têm aqui uma visão dos inputs, a variável forma do verbo que não foi selecionada mostrou que o cancelamento tem índices semelhantes quando se trata de infinitivo ou de outro de outra forma verbal entre os não-verbos a presença de vogal em contexto subsequente inibe o cancelamento com os mesmos índices no português de São Tomé e no português de Moçambique e de forma categórica no português europeu também entre os não-verbos ressalta no PE a variável natureza do vocábulo que mostra serem vocábulos como maior, menor, pior, melhor, os mais suscetíveis ao cancelamento. Então, o resultado, de certa forma, também está presente no português de São Tomé em que vogais médias abertas em contexto antecedente condicionam o processo. Embora nós tenhamos organizado variáveis que buscavam detectar possíveis influências no português do contato com línguas faladas em Moçambique e em São Tomé, a única variável selecionada foi o estatuto do português no português de Moçambique, contrariando a hipótese inicialmente formulada de que seriam os falantes L2 os que mais implementariam o cancelamento, o que pode, com toda certeza, ter sido influenciado pelo maior número de informantes L1, são 11 em 18. Pelos dados aqui apresentados, não há como atribuir ao contato com o forro, por exemplo, a maior propensão ao apagamento no português de São Tomé, mesmo sabendo-se que na constituição desse crioulo os róticos em coda foram apagados. Estudo com base em corpos mais recente, embora não nos moldes labovianos, registrou índices mais altos de cancelamento em posição final de vocábulo do que os aqui referidos. O mesmo se pode dizer no momento em relação ao português de Moçambique. Não se pode atribuir o cancelamento do R na fala de Maputo ao fato de, por exemplo, no Xangana, a língua banto ali dominante, a estrutura silábica ser servida. Não se deve esquecer que a sílaba aberta é considerada canônica, sendo a coda o elemento dessa estrutura mais sujeito a ser cancelado, fenômeno comum em diversas línguas. E para finalizar, eu aqui acrescentei apenas para dar uma ideia do que ocorre no português do Brasil. Então, no português do Brasil em Nova Iguaçu, que é a tal, que também é de 2009, nós temos 90% de cancelamento, no português de São Tomé, 44,7, no português de Moçambique 23,4 e em Cassem 23,1. Só para não deixar de falar em contínuo, eu apresento aqui um arremedo de contínuo com base nos córporas que eu investiguei. Muito obrigada, aqui está a bibliografia, e o obrigado e o desculpe e a desculpa por ter passado do tempo, logo eu que tinha de dar o exemplo. Então, agora, vou voltar à base, interromper, interromper o compartilhamento e voltar aqui. Bom, agora, nós temos um outro trabalho, também na linha fonética e fonológica, contato dialetal e mudança linguística ao longo da vida no português brasileiro, retroflexia em coda e a dentalização das oclusivas em ataque, com Cláudia Regina Briscansini, da PUC do Rio Grande do Sul. Então, pode começar, Cláudia. Obrigada, eu vou compartilhar aqui minha tela. e aí Obrigado. Eu não sei se vocês estão enxergando. Por enquanto, não, Cláudia. A gente chegou a ver, mas depois voltou para a tela do Meet mesmo. Tá, então... Eu vou tentar compartilhar de novo, tá? Tá ótimo. Eu não sou muito familiarizada com... Com o Meet. Com o Meet. Deixa eu ver aqui. É sua tela cheia, né? É, pode ser tela cheia. Ainda não, Cláudia. Você está com o seu documento aberto? Com o arquivo aberto? Estou com o arquivo aberto, sim. Estou com o arquivo aberto. Alguém aqui usou Mac? Talvez seja por causa do Mac. Eu usei, Cláudia. Eu acho que tu está apresentando tela inteira? Aqui é a Raquel. Oi, Raquel. Oi. Eu apresentei tela inteira, porque se eu apresentasse uma janela, ele não estava abrindo também. É, eu tentei colocar aqui tela inteira, mas... E tu clicou agora nos slides? Sim, eles estão abertos, meus slides estão abertos aqui de baixo, né? Estou com a tela aqui do Zoom. Então, eu tenho aqui sua tela inteira. Ele pergunta se eu dou licença para o Google Meet. Ah, eu acho que eu sei o que é, colega. Agora deu. Isso. Acho que eu sei. Não, não entrou. É que quando você compartilha a tela inteira, a gente passa a ver o que você estiver vendo. Isso. Então, se o que estiver aberto for o arquivo, eu acho que a gente vai ver. Não, eu... Gente, eu acho que eu sei o que está acontecendo. É que eu estou no Safari do Mac. Eu acho que eu vou entrar pelo Google, porque eu acho que vai dar menos problema. Rapidinho, desculpem, mas eu vou colocar de novo na sala, tá bem? Não há problema. Eu acho que é melhor para a gente não perder tempo. Você pode ficar à vontade, porque a sua fala estava prevista para as 15h40, e ainda não são 15h40. Aproveitando esse tempinho para lembrar alguns que chegaram depois, que foram se juntando, que no chat nós temos o link para o formulário de presença. Então, lembrando a todo mundo aí de assinar. Eu vou recolocar ele lá agora. A Jéssica já colocou. A Jéssica já colocou. Bom, quem tiver perguntas, já pode ir colocando as perguntas no chat. Eu também depois vou fazer como nós fizemos pela manhã, abrir para as pessoas falarem diretamente, se não quiserem deixar as perguntas no chat. E aí E aí O microfone, professora. Isso, desculpa a interrupção, é que o seu microfone estava fechado. Tá, desculpe. Está aparecendo para vocês, não? Não, ainda não, Cláudia. Tá, eu vou tentar um outro jeito aqui. Quando você está compartilhando a tela inteira, o arquivo que está com o arquivo principal na sua tela é o da apresentação do trabalho? Agora, opa... Deixa eu ver aqui. É, ele é o que está aqui. A professora Cláudia Roberto está comentando no chat que foi justamente o mesmo problema que ela teve também pela manhã. A professora Cláudia Roberto está com o arquivo principal na sua tela. Obrigada, então. Obrigada, então. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho também se encaixa. Sim. Embora não esteja trabalhando com variedades fora do Brasil, mas ainda é um estudo comparativo num certo sentido, né? Bem, então, meu trabalho, contato dialetal e mudança linguística ao longo da vida no português brasileiro, a retroflexo em coda e dentalização de oclusivas alveolares e a dentalização de oclusivas alveolares. É um trabalho feito por mim e também pela minha... A Vanessa Adriana Collet, que foi minha orientanda de mestrado. Bem, eu parto do pressuposto de que o comportamento linguístico de um falante é, sim, variável e muda com o tempo, em resposta aos padrões de variação do comportamento linguístico a que está exposto. Então, com base em Baxter e Croft, em 2016, também fazem um trabalho na mesma linha. Então, quer dizer, não se acredita na estabilidade do vernáculo, né? A questão que esse trabalho traz é como se comportam as variantes maternas socialmente marcadas ao longo da vida de uma única falante com histórico de migração. Bem, então, para desenvolver esse trabalho, obviamente, eu estou partindo da teoria da variação, especificamente de dois subestudos, ou dois temas da teoria da variação também, ou num sentido mais amplo da sociolinguística, que é a acomodação e o contato dialetal. Eu parto da acomodação de Giles, Copeland e Copeland, e do contato dialetal, Treadgill, Chambers e Siegel, 2010. Siegel já trabalha com uma perspectiva de que não se trata de contato dialetal, mas de aquisição de uma segunda variedade. E também do outro tema, digamos assim, da sociolinguística variacionista, ou também da sociolinguística, se você preferir, que é a mudança linguística ao longo da vida, com base em Sankoff Blondot, 2007, Baxter e Croft, 2016, Mackenzie, 2017, e Sankoff, 2018. Então, o que eu estou propondo aqui é, por conta da amostra que eu considero, reunir dois problemas, duas vertentes de estudo da variação, o que tem sido bastante complicado de resolver. Bem, então, a hipótese principal extraída desses estudos é que há três situações possíveis numa situação de contato dialetal. Convergência, divergência ou manutenção. O que significa isso? No contato de duas variedades, a convergência seria a manutenção, ou a maior probabilidade de ocorrência, de variantes da variedade 2. Então, o falante iria convergir com a variedade 2. Na situação de divergência, teríamos, então, o aparecimento de uma terceira variante, que não faz parte nem da variedade 1 e nem da variedade 2. E, no caso de manutenção, na situação de manutenção, nós teríamos, então, apesar do contato dialetal de longo prazo, teríamos, então, a variedade, a manutenção das variantes da variedade 1. Então, de acordo com a literatura, as três situações são registradas, as três, qualquer uma das três situações são possíveis, ao menos no estágio atual de desenvolvimento, de aprofundamento desses temas. Bem, então, eu escolhi para tratar desse tema, ou dessa problemática, duas variáveis do português brasileiro que realmente têm uma distribuição bastante interessante pelo território brasileiro, que é o R em coda, com suas muitas variantes e com distribuições bem marcadas de prevalência de uma variante ou de outra, regionalmente falando. A gente tem um resultado que se confirma, muito interessante, que percorre a costa do Brasil e que marca, por exemplo, só indo pela costa, uma variante glotal do norte até mais ou menos o centro, que começa a competir com o TEP e que também, quando chega no sul, compete com o trio, com uma vibrante múltipla. E o TEDEM-ATAC, o TADEM-ATAC, que também é uma variável com uma distribuição bastante interessante no Brasil, até mesmo dentro de um mesmo estado ou de regiões muito próximas dentro de um mesmo estado, a gente tem variantes predominantes bem distintas. A mostra, então, é a fala de uma mulher adulta, portanto, é um estudo de caso natural do interior de São Paulo, de Jundiaí, com histórico de migração para São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, ao longo de 16 anos. Como esses dados foram coletados? Na verdade, esses dados foram coletados a partir de entrevistas e experiência pessoal do Banco Varsul, nas quais esta informante figura como entrevistadora. dada a dificuldade de se obter ocorrências, amostras, para um estudo longitudinal, para um estudo que observe a mudança linguística ao longo do tempo, foi uma solução muito importante. Considerando o fato de que essa falante, ao longo de 16 anos, realizou coletas de dados, figura como entrevistadora numa amostra considerável do Banco Varsul, a proposta, então, foi examinar a fala dessa entrevistadora ao longo desse tempo. É claro que se considera aqui todas as características de uma entrevista de experiência pessoal nos moldes labovianos, quer dizer, existe, por parte da entrevistadora, todo um esforço, assim como sempre acontece, para que o informante, o participante da pesquisa, fique à vontade, então, provavelmente, existe ali um esforço de convergência num sentido mais amplo, que obviamente não beira a imitação da fala do entrevistado, como sociolinguistas nós sabemos disso, mas que envolve uma série de outras questões linguísticas de aproximação, até para que o informante, o participante, se sinta à vontade e, com isso, facilite o acesso ao vernáculo. A fala da entrevistadora, então, é o foco de análise. Bem, então, para a gente entender um pouquinho mais o estudo, eu coloquei esse quadro aqui, que mostra os períodos de residência e as localidades de moradia dessa informante. Então, de 68 a 88, portanto, por 20 anos, ela viveu em Jundiaí, São Paulo, de 88 a 93 em São Paulo, na capital, de 93 a 99 em Florianópolis, Santa Catarina, de 99 a 2003 entre Florianópolis e Porto Alegre e, de 2003 até hoje, em Porto Alegre. Então, é um histórico de imigração que envolve quatro localidades, três localidades, desculpa, fora a sua região de origem. Bem, as gravações, então, o número de gravações realizadas, de entrevistas realizadas, nas quais ela figura como entrevistadora, varia bastante, isso é um problema. A gente tem em 94, três entrevistas, em 95, 17, em 96, uma, em 2001, em 2001, uma, em 2019, isso até o momento, né, considerando essas, esses resultados que eu estou apresentando. Outra, outra questão que também me parece bem problemática é o tempo de fala da informante, que vai de 14 minutos a 57 segundos, que é o tempo máximo obtido até então, numa das entrevistas, até 1 minuto e 38 segundos, que é o tempo mínimo. então, quer dizer que, claro, essa entrevista em que se obteve o máximo de tempo de fala da entrevistadora, provavelmente foi uma entrevista na qual o informante era o participante da pesquisa, o entrevistado era monossilábico e não, enfim, não contribuía muito para o avanço da entrevista, né, quem já fez entrevista sociolinguística sabe que isso acontece. E essa entrevista na qual a entrevistadora participou com tempo de fala de 1 minuto e 38 segundos, obviamente, foi uma entrevista muito bem sucedida, na qual o informante falou bastante, contou muitas coisas e, portanto, não deu muito espaço para que a entrevistadora falasse. Então, é muito interessante porque aqui a gente inverte o sucesso da entrevista, né, a noção, a avaliação de sucesso porque me interessam mais as entrevistas em que a entrevistadora fala mais. Bem, nesse quadro, então, próximo, eu apresento as variantes predominantes do Rótico e do Tandã em ataque que já foram registradas na literatura mais recente apenas. Então, São Paulo, o Chiro, 2015 aponta o TEP como predominante na coda e Carreão, 2018, o Tchê e Djê em ataque, São Paulo, capital. Em Florianópolis, Silvio, 2008 aponta a africativa glotal e Pagoto, 2001, as africadas alveolares Tzê e Dzê. Em Porto Alegre, Botacine, 2011 aponta o TEP e Batiste, 2014, o Tchê e Djê, as variantes africadas palato-alveolares. Então, se a gente olhar esse quadro de um outro ângulo, a gente, então, inclui aqui a variante de origem, a variedade de origem, as variantes da variedade de origem da informante, que é no interior de São Paulo, e aqui, então, a gente tem como predominante no R-en-Coda retroflexa e no Teidã a oclusiva dental. São Paulo, eu estou repetindo aqui os resultados dos trabalhos a fim de que ficasse melhor para visualização, então, a gente observa que, teoricamente, a gente pode imaginar que essa falante, depois de 20 anos vivendo em Jundiaí, chegou em São Paulo, capital, levando a sua variante retroflexa em Coda, entrou em contato com o TEP, em Florianópolis, ela entrou em contato com uma variante nova para ela, que é a fricativa glotal, e depois, em Porto Alegre, novamente com o TEP, aí, muito parecido, então, com a Coda de São Paulo, capital. Com relação à oclusiva dental, a gente tem, então, uma falante que, por 20 anos, entrou em contato com a dental, a oclusiva dental, no ataque, em Tia Dia, em São Paulo, ela entrou em contato com o Tchê-Djê, africativa palata alveolar, Tia Dia, em Florianópolis, uma variante completamente nova, Tchê-Dzê, Tia Dia, como predominante, em Porto Alegre, de novo, em contato com a fricada palata alveolar. Então, a gente vê aqui que São Paulo e Porto Alegre ofereceram uma experiência de variação para essa falante, para essa informante, muito semelhante. Bem, o resultado, então, que se obteve, e aqui eu trago apenas o resultado parcial, já explico o porquê, mas, como se trata de um trabalho em andamento, eu achei mais interessante mostrar aquilo que, neste momento, está me causando mais reflexões. Ele mostra, então, que, com relação à coda, ao R de coda, que é a linha amarelinha, ou salmão, a partir de 711, resultados, a gente obteve, enfim, taxas bastante baixas de retroflexa até 2001, surpreendentemente baixas, inclusive, e depois, em 2001, depois, para 2010, uma subida bastante significativa. Essa subida, então, ela pode significar muitas coisas, mas, no momento, me parece que ela tem muito a ver com o fato de que eu tenho poucos dados aqui referentes a 2010, e que, talvez, isso possa ser um viés. Com relação às oclusivas dentais, eu tenho um número bem maior de dados, 1.683 ocorrências, e aqui, um resultado que me parece mais claro, né, a gente tem uma variante dental, e aqui eu estou olhando a dentalização, a variante dental, ela começa com um pouquinho acima de 50%, em 1994, ela vai tendo alguma oscilação, mas vai caindo até 2010, e isso significa que ela está indo bastante ao encontro da variante predominante em Porto Alegre, onde a falante, onde a informante reside até hoje. Bem, alguns encaminhamentos, então, nesse estágio do trabalho, parecem que, parecem importantes, né, com relação à proposta de análise de convergência, divergência e manutenção, que tem sido, enfim, tratada, na literatura indicada no início, me parece, então, que a gente tem essa situação, ou seja, um encaminhamento para a variedade 2, ou para a variante da variedade de contato final, que é bem característico do que a gente vê nesses resultados preliminares com a oclusiva dental. No entanto, com relação ao R encoda, me parece que isso é bem clara, justamente por conta daquela subida. Será que a gente tem, de fato, aqui uma predominância final do R retroflexo, ou será que isso realmente, esse resultado é simplesmente decorrente da realidade dos dados? Então, ainda é um resultado que eu não me sinto segura para uma análise final. Bom, há necessidade de mais ocorrências, sobretudo para o R encoda, eu tenho outras gravações que estão em cassete e no momento nós estamos passando essas gravações de cassete para o formato digital e a intenção é que esse estudo receba, então, essa implementação na amostra, tenha mais dados para análise e que a gente possa, então, retomar esse resultado, sobretudo com relação ao R de coda. Acho que é necessário um estudo sobre a avaliação da variante retroflex em Porto Alegre, até que ponto existe uma avaliação, até que ponto existe alguma espécie de estigma com relação ao R retroflex em Porto Alegre, isso é um resultado que nós não temos e eu tenho orientando que está começando a fazer um trabalho sobre isso, acho que essa essa avaliação, esse resultado sobre a avaliação da retroflex é bastante importante para a continuidade desse estudo, e uma terceira questão também sobre a qual eu me debruço no momento é como eu vou analisar quantitativamente as variáveis linguísticas, porque me interessa também saber o condicionamento, quer dizer, houve alguma alteração sobre esse condicionamento da dentalização ao longo do ano ou não. Para isso, então, eu não vejo como juntar todos os dados e fazer uma rodada, a gente teria que fazer rodadas por períodos ou rodadas por proximidade temporal das amostras para poder analisar isso. Então, de uma maneira bem sintética, esse é o estado da pesquisa no momento, as referências estão aqui e agradeço comentários e considerações críticas. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Você será sempre convidada no nosso grupo e você não está saindo fora do contexto, exatamente, porque nós estamos confrontando variedades, variedades do português, de um modo geral, também variedades internas, digamos assim, vamos chamar assim, ao português do Brasil, também são bem-vindas e eu acho o seu trabalho muitíssimo interessante pelo fato de ele ter esse aspecto de uma tentativa, pelo menos ele é bastante original, acho que deve apresentar inúmeras dificuldades, eu imagino, você está trabalhando com um caso, talvez fosse interessante também você verificar se há outros casos semelhantes, porque é provável que haja, mas eu imagino que realmente trabalhar com as variáveis extra-linguísticas vai ser algo extremamente difícil, difícil, você está de parabéns pelo trabalho, espero encontrá-la aqui na próxima alfau, bom, acho que quero encontrá-la presencialmente na próxima alfau, mas enfim, então, está aberta a fase dos debates e eu peço que vocês se manifestem em relação, e vejam que perguntas querem fazer. Alguém tem alguma pergunta? Pelo menos pelo chat não apareceu nenhuma. Eu tenho uma pergunta, Silvia. Sim, diga. É justamente para ti a pergunta. Sim, bom, imaginei que fôssemos dialogar. Porque, Silvia, assim, considerando até o trabalho, esse trabalho que eu apresentei, a minha dificuldade de trabalhar com as variáveis linguísticas, a passagem ao longo do tempo, eu tenho uma pergunta para te fazer com relação ao resultado, passou um pouco rápido, óbvio, pelo tempo da apresentação, mas se você pudesse falar um pouquinho mais sobre a sua inquietação, minha inquietação, eu agradeceria. Exatamente, é sobre aquele resultado referente à lateral, você mencionou que a lateral tem um papel diferente como condicionador de uma variável para outra, de uma amostra para outra, desculpa, de uma amostra para outra, e eu observei que você mencionou o fato, eu queria saber se você tem alguma hipótese sobre isso. Olha, não sou muito esse problema, porque é um problema que eu também enfrento. Olha, eu te digo que a minha hipótese seria que, digamos, a lateral estivesse próximo à vogal e à pausa como condicionadores do uso do rótico, quer dizer, mas a minha dúvida e nesse sentido eu quero dar continuidade ao trabalho é que possa estar havendo também algum condicionamento de natureza lexical ou assim, ou ainda haver um número maior de dados da lateral numa amostra ou na outra, não é? Há dois encaminhamentos que eu quero fazer aqui, quer dizer, no trabalho. Um diz respeito às variáveis sociais, eu quero ver como se comporta cada informante. Nesse sentido, eu tenho até o Davi, que você que foi na apresentação da dissertação, o Davi está enfrentando o R para verificar exatamente possíveis condicionamentos do informante e também dos itens lexicais. Então, ele está trabalhando com essa amostra e espero que algumas das minhas hipóteses se confirmem. Na realidade, o que acontece em variedades africanas do português é que você tem informantes que têm o português como língua 2, que têm o português como língua 1, então, fica difícil você separar esses aspectos. Então, o que eu pretendo fazer é até revisitar alguns dos das variáveis linguísticas que eu tenho observado e focalizar mais o informante, mais essas características, porque, como eu disse, é o final. Não há como você dizer que houve qualquer tipo de... que o contato é que levou à queda daquele R. Quer dizer, o R, a sílaba CV é a sílaba universal. Não é? Então, como é que você vai tirar como é que você vai tirar conclusões em função disso? Então, quanto mais eu acho que o que eu quero fazer agora é ver realmente qual é o comportamento de cada um daquele grupo de... 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 segmentos para o cancelamento do rótico, não é? Porque a gente fica imaginando muitas vezes que nós temos mais... Realmente, se nós pegarmos diferentes análises sobre o R, nós vamos verificar que as oclusivas como contexto seguinte são as que predominam sempre, não é? Mas o que que acontece? Normalmente a gente pensa também as fricativas, mas a lateral está ali no meio do caminho entre as oclusivas e as fricativas. Então, isso me chamou muita atenção e, digamos, eu quero investir nesse aspecto para ver o que acontece. Quer dizer, não tenho nenhuma hipótese porque até... Quer dizer, a minha única hipótese é que possa haver ou uma interferência do número de... 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 de vocábulos, não é? Número em si. isso se mostrou, quer dizer, é o segundo... é o segundo modo de articulação que se faz mais presente, mas também pode ser que haja uma... alguma implicação de natureza lexical, algum item lexical está levando a haver essa interferência. Tá? Então, estou preocupada com isso também. É muito interessante, eu vou só fazer um comentário rápido, não quero tomar muito tempo, mas eu acho muito interessante essa hipótese de que seja, talvez, uma questão lexical. Porque como você tem falantes que são português como língua materna, falantes que não têm português como língua materna, é a segunda língua, né? Talvez a gente possa pensar naquela... naquela questão envolvendo... Bom, como é quando um processo variável entra na língua, ele entra como? Ele entra numa perspectiva neogramática, de contexto, ou ele entra numa perspectiva lexical? Exatamente. Eu acho que essa questão é muito interessante e, de certo modo, Silvia, eu acho que ela também bate um pouco no meu trabalho, embora seja uma falante nativa do português, mas quando a gente fala em contato dialetal ou como a sigla diz aquisição de uma segunda variável, a gente está num termo ainda bastante famoso, né? É verdade. Então, é por isso que eu digo que, a princípio, os trabalhos têm de ser essencialmente descritivos, né? Não há como você tirar alguma conclusão de natureza fonológica, né? Sim. Eu lembro que, há pouco tempo, num trabalho que vai ser até publicado, era exatamente sobre a vocalização da lateral, quem fez o anônimo, né? Que fez a análise, queria já uma, digamos assim, uma interpretação fonológica. Ora, uma interpretação fonológica de uma, de uma variável, não é? Quer dizer, a vocalização da lateral tem índices muito baixos, tanto em São Tomé quanto em Moçambique, como é que eu vou fazer uma inferência de natureza fonológica, não é? Então, há esses casos, quer dizer, não dá para fazer uma interpretação por enquanto fonológica, né? Eu estou trabalhando com diferentes indivíduos que têm, que pertencem, inclusive, a diferentes comunidades de fala, né? Quer dizer, eles estão ali, são, estão ali, estou recebendo aqui um cafezinho, assim, em contato, né? Há uma interpenetração de comunidades de fala. Então, eu não tenho algo assim que seja, eu diga, olha, isso é bem característico. Não, nem dá L1, nem dá L2, não é? Porque são línguas, quer dizer, um falante fala português e o xangana, o outro fala, o ronga, outro veio do interior, já tem uma outra língua. Então, o que a gente tem que fazer é descrever, mostrar caminhos para que outros possam chegar um dia, não? Eu acho que essas nossas, algumas dessas nossas pesquisas são daquelas em que a gente descobre coisas, não é? Isso acontece muito no âmbito da física, não é? Da química. Descobrimos algumas coisas. e daqui a uns 10, 20 anos, alguém vai descobrir, não é? Aquele trabalho e dizer, olha, já há alguns indícios de alguma coisa. Então, eu acho que nós estamos num laboratório, não é? Quem trabalha com variedades africanas está lidando, está ali num laboratório com N variáveis à sua disposição e, como eu disse antes, sem as intuições linguísticas que nos levem a poder formular hipóteses, não é? As hipóteses têm que vir assim com base naquilo que a gente conhece do português do Brasil. Não tem outra saída. Então, será que o rótico realmente é uma coisa tão importante? Não é? Eu estou focalizando alguma coisa que é importante para mim e não em termos da comunidade? Entende, Cláudia? Eu acho que é isso. Mas eu estou monopolizando as respostas. Eu gostaria que outros também se manifestassem em relação aos trabalhos dos colegas. Obrigada. Nada. Boa tarde a todos e todas. No momento que você falou, Silvia, sobre a questão lexical, do rótico, enfim, eu lembrei de dados de Coamba. Sim. Eles não apagam o rótico. Então, eles dizem coisa do tipo, eles acrescentam vogal, então, falarem, venderem, e só com verbos. E é interessante que os falantes têm essa intuição. Eles dizem, olha, a gente usa um é no finalzinho do verbo. Então, assim, cantare, vendere. Então, é interessante, né? Não ocorre, por exemplo, em Maputo, não ocorre em Nancula, mas em Coamba é muito comum termos esta vogal logo após o rótico. Olha só, isso seria também, quando nós fizemos, eu, a Antônia Mota e a Cláudia Cunha, fizemos o trabalho sobre os róticos em, comparando português do Brasil com português europeu, a hipótese da Antônia Mota é de que nós encontraríamos casos como esse, não é? De abertura de sílaba por meio de um i. Eu só tenho um caso como esse num informante, num informante de São Tomé, não é? Que ele, que ele elimina o R, mas também em alguns contextos é exatamente aquele informante que, digamos assim, é o menos escolarizado de todos, não é? Mas isso é um dado importante, porque pela literatura, no português europeu, você também teria esse caso, não é? Então, é dizer, a gente fica estudando os róticos lá em Maputo e em São Tomé, mas há todo mundo, toda uma realidade, outra que a gente não consegue abraçar, não é? Então, mesmo porque não há lá mesmo, nem em Moçambique, nem em São Tomé, digamos, pesquisadores que se interessem por essa variação, não é? Então, eu acho que, e é isso, nós não temos informações locais de pessoas que tenham intuição linguística, não é? Eu acho que vamos continuar, eu pelo menos pretendo continuar estudar e tal, mas sempre tendo presente o fato de que estamos fazendo uma pequena contribuição para entender um contexto que é muito complexo, não é? mas foi bom ter sabido que isso acontece, então, já aqui um trabalho contrastivo não é? Que pode ocorrer, exatamente, o que acontece num canto e no outro. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu, professora, no noel, para algumas considerações, para a professora Isabel, eu tinha algumas para a professora Sílvia, porque a gente, nós estudamos o mesmo fenômeno, até questões de ordem metodológica, mas amanhã ou eu invito o livro. Professora, eu não sei se eu ouvi bem, mas vocês, a professora Isabel e a professora Raquel, vocês trabalharam com as variáveis sociais, idade, escolaridade e localidade, em relação à amostra do português europeu, não é isso? E as variáveis sociais, elas não se mostraram como relevantes, estatisticamente relevantes no condicionamento do fenômeno, não é isso? Posso, não sei se a Isabel me permite, então, a gente ainda não fez uma análise estatística para chegar a alguma conclusão, a gente só estratificou a amostra dessa forma, a gente nem controlou ainda se a localidade interfere ali, há uma sobreposição entre idade, faixa etária e escolaridade nas duas amostras, então, a gente ainda não chegou nessa etapa, para a constituição das nossas amostras, sim, a gente levou em conta a estratificação, mas para esse trabalho a gente não fez esse controle, mas sim, a gente olhou para a localidade, no meu caso, a Raquel coletou numa única localidade, então, os dados que a gente tem do português do Brasil são da costa da lagoa, no português europeu eu tenho quatro localidades, e da escolaridade também, mas para esse trabalho a gente não fez esse controle das variáveis sociais. muito obrigado. Eu fiz esse questionamento porque, em relação à colocação dos pronomes clíticos, eu tenho percebido que pesquisas variacionistas desenvolvidas com dados do português europeu mostram que os fatores sociais não interferem, não interferem na colocação dos clíticos. Já em relação a variedades não europeias, a professora Silvia teve uma orientanda, a Fátima Vieira, que estudou os clíticos em uma perspectiva comparatista, inclusive investigou no português de São Tomé, e lá a variável faixa etária condiciona a ordem dos clíticos. No português de Angola, eu percebi que a escolaridade e a língua de intercomunicação também condiciona a ordem dos clíticos. O artigo que a professora Silvia publicou recentemente com a sua orientanda, as variáveis sociais também interferem. Aí eu fiquei, eu analisei, eu fiquei pensando sobre essa questão. Então, o português europeu em relação aos clíticos, as variáveis sociais não interferem, já em variedades digamos assim, não europeias, as variáveis sociais, elas exercem uma influência na ordem dos clíticos. E aí eu fiquei pensando sobre isso e acredito, uma hipótese que eu avento é que a gente também não pode desconsiderar na análise quantitativa a realidade sociolinguística de cada comunidade e também a formação sócio-histórica. porque assim, quanto no PE as variáveis sociais não interferem em variedades não europeias eu tenho percebido que em relação à colocação pronominal as variáveis sociais exercem uma influência. Aí eu fiz esse questionamento para ver que em relação à concordância também havia esse condicionamento. Então, Manuel, posso tentar? eu acho que apesar de a gente não ter controlado estatisticamente ter feito mais uma análise ainda olhando para os informantes para os sujeitos a gente já consegue chegar a um resultado próximo do que você está falando porque a gente não está vendo nem nos índices de marcação de concordância nem nos índices de realização de concordância usando o ditongo a gente está vendo um equilíbrio parece que falantes escolarizados e não tão escolarizados usam o ditongoão e essa estratificação é bem diferente pelo menos na comunidade de Florianópolis que a gente analisou. Então, a gente está vendo estratificação social parece eu acho que os dados de Florianópolis já dá para dizer mais seguramente que sim porque a gente tem lá 24 sujeitos os dados de Lisboa é que ainda não mas parece com esses quatro sujeitos que não vai ter realmente assim como você está colocando dos críticos que não tem influência de variáveis sociais parece que é o que a gente vai encontrar acho que não é uma variedade africana mas o português mostra aí também essa estratificação acho que vai na mesma direção muito interessante Muito obrigado professora A Silvana pediu para falar Silvana Oi, obrigada eu tive que sair de casa tenho um compromisso agora desculpem mas me escutam bem? Estamos escutando estamos escutando Primeiramente excelentes trabalhos esse trabalho da Isabel para a Raquel Isabel eu ia comentar algo como o Manuel comentou o primeiro chama muito a atenção vocês terem observado variantes de plural da questão do ano e suas variantes porque como é um trabalho médico porque aqui no Brasil a gente costuma ao mal ver lá esses dados Silvana está mais de curado Marcos de curado está difícil te escutando que pena melhorou não é? eu ouvi um pouquinho então eu vou resumir um pouco me chamou atenção da base da Raquel do Isabel porque elas trabalharam variantes que aqui no Brasil a gente costuma mal camada para a gente de curado esses de todos a gente termina pelo menos eu estive aqui no meu trabalho no meu trabalho então eu sou mais primérico e essa questão social que eu colocou eu também enviando apesar de a minha questão de mais disciplinária e vai ser interessante porque geralmente no posto que eu não penso as variantes sociais não são selecionadas para a questão plural então seria só isso mesmo só ressaltar que eu acho que é bastante médico esse trabalho de observar a maioria antes de curado muito obrigada mas alguém quer falar? bom, então eu vou falar alguma coisinha também que é o seguinte em relação às variáveis sociais como você viu no meu trabalho até mesmo no PE você pode ter variáveis sociais quer dizer o PE em que a gente imagina sempre só vai haver a produção vai haver sempre não vai haver cancelamento não é? a gente tem aquela ideia bom, não é bem assim não é? existe um digamos que o português europeu digamos assim vamos botar bem entre aspas é mais ortodoxo não vai ter um número tão grande de cancelamento mas se você talvez você não tenha reparado porque foi muito rápido mas os jovens e os menos escolarizados são aqueles que tendem mais a cancelar o rótico portanto há um condicionamento também forte social no âmbito do português europeu não é? então mesmo que você tenha uma variedade que pelo menos da época em que nós fizemos o trabalho em 2003 com corpos que foi coletado basicamente nos anos 90 você não teve grandes modificações já se passou desde a época da nossa coleta uma geração pelo menos não é? então eu acho que nós não podemos nunca dizer assim com toda certeza não vai haver uma interferência das variáveis sociais pode haver sim agora por exemplo um trabalho que eu fiz basicamente é uma variável estrutural que está se mostrando a mais pertinente e por acaso nas três variedades o que é sempre mais perturbador não é? que exige realmente que a gente faça uma análise mais apurada tá? mais alguém quer se manifestar? então não é uma afirmação categórica eu acho que depende muito do fenômeno que a gente é lógico o fenômeno não é uma coisa universal quando eu disse em relação aos não condicionamentos eu me referi especificamente ao que eu sei dos críticos não foi uma generalização mas interessante professora muito obrigado nada então mais ninguém quer se manifestar então eu vou dar por encerrada ou alguém quer eu escutei aí um barulhinho Raquel eu acho que tem mais não sei se tem mais a Cláudia a Roberta estava na fila acho que está na minha frente eu não tinha visto não é você Raquel é você depois sou eu depois a Débora tá a minha na verdade é uma colocação para a Cláudia eu gostei muito do trabalho e lembrei de uns dados quando eu estava na URGS fazendo pós-doc a gente começou a escutar muito retroflexo de jovens de alunas da graduação e aí uma orientanda do Luiz fez um trabalho depois eu te passo que ela analisa duas se não me engano são dois também estudos de casos são duas duas informantes uma com 20 anos e uma com 45 e ela acha uma taxa de uso de retroflexo tipo de 25% na região metropolitana não é bem residente em Porto Alegre e em Pelotas eu tinha também uma aluna de Caxias que fazia muito retroflexo então é a Júlia Ricardo depois eu te passo o trabalho dela mas é o que eu achei interessante ter um trabalho o retroflexo que está subindo talvez possa ver alguma coisa aqui em Porto Alegre eu posso só fazer um comentário Silvia dá tempo? dá tempo quanto mais vocês debaterem melhor esse é o espírito da coisa Raquel você sabe isso é bem interessante isso que você está me falando eu não conheço esse trabalho então se você puder me passar agradeço imensamente mas uma coisa interessante que eu observo aqui no sul como uma estrangeira uma migrante é realmente o quanto eu ouço o retroflexo se você vai para aquela região do litoral aqui Torres a região não sei se todos aqui já estiverem em Porto Alegre no Rio Grande do Sul mas tem uma região aqui do litoral que é bem na divisa com Santa Catarina Torres Capão são nome dessas praias você tem muito retroflexo isso é muito interessante porque eu fico pensando bom Porto Alegre produz o TEP aqui é majoritariamente o TEP como é que esse retroflexo está aqui no litoral na fronteira ali com Santa Catarina é bem interessante isso uma outra coisa um outro comentário que eu gostaria de fazer rapidinho é sobre São Paulo 1988 interior de São Paulo capital São Paulo final da década de 80 o retroflexo não tinha a situação de avaliação social que ele tem houve como mostra Lívia Oshiro na tese dela aquela época o retroflexo sofria um estigma muito forte na capital era muito difícil você sair do interior e estudar na capital chegar na capital na universidade com R retroflexo hoje a situação não é completa não é de registrar isso uma pena que a gente não tem Silvia talvez estudos ali do interior de São Paulo sobre o retroflexo na década de 80 eu não conseguia achar porque ali era muito complicado e hoje a gente viu uma mudança a tese da Lívia mostra uma mudança muito grande dessa avaliação sobre o que é o retroflexo então eu acho que aqui no sul no Rio Grande do Sul a gente tem uma situação com retroflexo que merece uma atenção e eu fico pensando se aquele resultado aquela subida e foi absolutamente sincero que eu disse a vocês eu tenho uma dúvida se aquilo é fruto de um viés de amostra ou se não é fiquei pensando que parece que está tendo algum prestígio não sei se é prestígio mas alguma coisa um conforto de produzir o retroflexo isso uma debúncia de medo da avaliação e tu convive com essa faixa etária que a gente está percebendo que está produzindo exatamente são jovens então talvez é por isso que eu ainda continuo nesse estudo apesar de ser extremamente difícil conciliar contato dialetal com mudança da vida mudança linguística ao longo da vida é muito difícil conciliar esses dois estudos já me disseram olha você não vai conseguir muito adiante já ouvi isso no outro evento que eu participei mas eu realmente estou insistindo porque eu acho que ao menos com relação ao retroflexo eu acho que tem aí um samba interessante para analisar obrigado pela pergunta pelo comentário também pela indicação da bibliografia atendido agora eu acho que é Jéssica ou ah não é a é a Cláudia não? sim sim Silvia só um comentário com relação ao trabalho de Manuel e o de Silvia que ambos chegaram à conclusão que eu achei interessante que o PM está no meio termo entre o PB e o PE o que é interessante tanto nos seus dados Manuel quanto nos dados de Silvia é que a gente encontra muita próclise no português moçambicano e isso vai totalmente de encontro ao que ocorre na aquisição do PM que a ênclise é generalizada ou seja a criança portuguesa ela desconsidera os atratores e aí começa a produzir ênclise e a grande questão que eu fiquei pensando é quando a gente fala assim fala português aí entra uma questão que é extralinguística que português é este que está sendo ensinado por exemplo será realmente que é o português europeu entende como é será que esses resultados por exemplo que a gente já está observando tanto na fala e também na escrita isso já não seria resultado do que Firmino e Gonçalves vem dizendo de uma nativização do português moçambicano ou seja acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais nessa questão dessa constituição desse português será que o que nós temos hoje em Moçambique é um português europeu ou é um português em fase de uma reestruturação do português que a gente poderia dizer é um português que está se nativizando e aí eu pensei por exemplo na questão das interlínguas quer dizer você tem ali e aí depende muito também do português L1 L2 se esse informante tem nível de escolaridade ou não porque a ideia é quanto menos escolarizado for o informante maior afastamento do que seria a norma europeia do português quanto mais escolarizado mais próximo mas esse próximo não é igual ao PE entende como é então eu não sei se poderia pensar em estágios interlínguas por exemplo um que se aproximava um pouco mais enfim para entendimento do que é esse português entende Manoel eu fiquei curiosa em relação a isso excelente professora a sua reflexão e a sua fala me faz lembrar das hipóteses que a professora Eliana Pitom que é uma grande estudiosa do português angolano e a professora Liliana Inverno também postulam para o português angolano segundo elas o português angolano ainda está em fase de é uma variedade ainda em formação né e pelo que a senhora pelos resultados que a gente viu há determinadas formas que estão se nativizando que se aproximam muito do português brasileiro então acho que a gente pode compreender esses resultados né que ora se aproximam ao PE ora se aproximam ao PB fruto de uma variedade que ainda está né em processo de formação um dado um dado que assim quando eu olhei assim fiquei curiosíssima foi esse dado quando você tem já não lembro-me veja já não lembro-me você tem dois atratores e aí nem é português brasileiro veja português europeu entende quer dizer esse dado aí é fantástico né eu acho que valeria a pena ver isso aí entendeu assim de uma forma qualitativa mesmo dos dados né fazer esses padrões de colocação de crítico né porque nem é PB nem é PR né exatamente e os atratores clássicos né a colocação diante de atratores clássicos não é categórica e apresenta eu comparando eu reli a tese da Fátima da professora Silvieira e eu percebo que em relação ao PE até mesmo os contextos que são tidos né como não próclisadores eles apresentam um efeito a uma tendência à próclise né o que qualitativamente também aproxima o português angolano ao português brasileiro e diante de partículas né de elementos considerados atratores a gente também percebe um quadro de variação né por isso que uma das minhas hipóteses é que essa dicotomia entre elementos proclisadores e não proclisadores num português angolano não era tão definida né como num português europeu tendo em vista que ainda é uma variedade que está né como dizem né a professora Liliana Inverno a professora Eliana Pitombo ainda está em fase de formação obrigada então agora Jéssica que está esperando algum tempo pode falar boa tarde a todos eu estou aqui como monitora mas não poderia deixar de fazer um comentário sobre o trabalho da Raquel e da Isabel claro primeiro dizer que eu fiquei muito feliz vendo essa análise de interface chegando a variedade europeia e achei muito interessante vocês terem encontrado a variante ON que é esse ON nasalizado e monotongado em relação a ON e não terem encontrado o ditongo ON ao longo do meu projeto de iniciação de mestrado eu associei essa variante a uma redução desse ditongo ON mas talvez nem seja isso pode ser uma redução direta mesmo de ON e é interessante ver que essa relação entre as próprias variantes podem mudar de acordo com as variedades antes mesmo de a gente considerar a análise qualitativa quantitativa só a gente olhando pelo qualitativo mesmo e eu acho que isso só evidencia que se já há muito tempo a gente reconhece que a concordância esbarra na fonética conforme a gente vai controlando a variável saliência fônica é necessário antes de tudo olhar para as especificidades de cada variedade então eu queria dar parabéns pelo trabalho e fazer uma pergunta já é uma curiosidade já bastante ansiosa eu sei que vocês ainda não chegaram nessa etapa mas como já tiveram contato com os dados eu queria perguntar se tem alguma expectativa em relação a diferenças possíveis diferenças né em relação às variáveis linguísticas então Jéssica obrigada né teu trabalho serviu de muita referência para a gente então eu acho que tocasse numa variável que é a que nos interessa né esse momento mais que é a variável saliência fônica e se a gente olhar para os dados do português europeu a nossa expectativa pelo menos assim né Isabel pelo que a gente tem conversado por existir essa maior realização de ditongo parece mesmo que não só que realmente a gente consegue entender porque que saliência de fato não é selecionada né como uma variante uma variável significativa porque parece que mesmo nos casos ali como tu comentasse de om ou om né essa nasalidade ela tem uma duração um pouco maior então não é um monotongo parece que nunca é um monotongo então a saliência parece que ela não se manifestaria pelo menos nesses ditongos com om sempre seria ditongo e no português a gente poderia pensar que pelas realizações fônicas reduzidas a saliência possa ter eu comecei a retomar aquelas hipóteses ali criolistas enfim né e de será que não começou alguma coisa por meio então da desnasalização da saliência no português brasileiro né a gente pode pensar em coisas assim então acho que a saliência fônica é uma breve que não vai ser selecionada pelo menos português europeu foi o caso a Isabel fez a análise nos dados de concordância e não foi e enfim agora as linguísticas a gente precisa ver porque excluímos os dados de Sandy né não sei se a Isabel quer falar alguma coisa os dados de Sandy dão um problema dão um problema então talvez nessa olhar obrigada bom como parece que não há ninguém na fila eu só queria fazer uma observaçãozinha porque se falou não é retroflexo né então a tese da Wandercia Aguilera é de que o maior prestígio da música sertaneja né que implica digamos uma riqueza das pessoas que estão com ela envolvidas pode ser um motivador para que essa essa variante tenha um maior prestígio e por outro lado eu nunca imaginaria que fosse ver essa esse fato quer dizer que fosse ler sobre isso mas há um artigo do João Veloso não é que é um fonólogo português que se chama The Are Coming em que ele mostra que na área ali perto do porto já se encontram alguns casos de R retroflexo entre os mais jovens então isso é uma coisa que eu não esperaria no português europeu mas ele atribui ao fato de haver uso do inglês pelos jovens etc não há um trabalho digamos mais sociolinguístico é apenas de certa maneira ele só constata essa existência e faz um trabalho sobre o R de um modo geral não é quer dizer nós estamos sempre diante de novidades mas é isso bom então eu agradeço imensamente a participação de todos eu acho que esta sessão foi tão animada quanto a sessão da manhã convido a todos para estarem aqui novamente amanhã à tarde amanhã de manhã estaremos eu e Silvia dando aulas então à tarde nós nos encontraremos novamente e agradeço a todos os trabalhos foram ótimos Isabel quer falar alguma coisa você fez algum gesto não então eu desejo a todos uma boa noite um bom descanso espero vocês com bastante ânimo amanhã aqui tá bom então tchauzinho para vocês tchau tchau